Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus em um episódio muito esperado. Pois é. Um episódio muito pedido, não é meu parceiro? A galera estava ali falando, ah, vai, começa logo, gente, a gente está esperando um ano e meio, vocês não podem esperar uma hora, não? É, exatamente, cara. E outra, ele acordou atrasado, entendeu? Ele veio de pijama! Estamos aqui, Danilo Gentili! Tudo bem? Como vai? A alegria está aqui. Ô, valeu por ter vindo, cara. É nóis, ó, você sabe que esse ano é o primeiro podcast que eu venho, né? Sério? Você estava dando um tempo de podcast? Na verdade, eu só fui até agora em dois podcasts, eu acho que eu fui só no... Três. Entrei, eu fui no Flow, depois fui no do Carioca... E no do Vilela. E no Vilela, é verdade, fui no Flow, no Vilela e no Carioca, só. É. E aí foi ano passado, tudo no fim do ano retrasado, na verdade. Sim. Não, do ano passado. O Flow foi do outro ano. Do ano retrasado. O ano passado você só foi no do Carioca. Só no do Carioca, e agora eu só tô vindo nexo. Eu já tava levando bronca. Por quê? Porque a galera do Flow tava querendo marcar você de co-host, chamar alguma coisa, aí o Bruno falou, leva logo, Danilo, que ele falou que não vai em outro enquanto não for no Vênus. Eu falei, não, eu falei, agora eu só vou no Vênus, obrigado, tá bom? Muito obrigado. Eu também vou criar um cafezinho, hein, Dani? Please. Você quer cappuccino? É cappuccino o seu? É. Eu vou pegar um cafezinho, não? Só um café. Só um café. Só um café. Fica aí à vontade, ó. Tá super bem servido, né? Muito. É isso. Vamos dar um secar? Eu tô esperando a qualquer momento entrar uns gogoboy aqui. Eu não sei o que esperar. É porque você tá olhando pra porta. Não, eu não preparei nada dessa vez. Por favor. Nem minha roupa. Nem minha roupa. Espero que vocês também não tenham preparado. Imagina. Vamos ver até o final do episódio. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Talvez a surpresa que a gente preparou não é bem a surpresa que você tá imaginando. Se a gente preparou surpresa e você não sabe, fica aí o questionamento. Ó, se questiona aí o programa. Gente, foi muito longe essa agora. Fique confuso aí sozinho. Agora eu já comecei tenso. Eu tava relaxado agora. Não, tá tudo certo. Ó, vamos dar os recados pra gente já entrar no papo e já emendar, tá certo? Quer mandar pergunta pro Danilo? Hoje é seu dia. Quer mandar vídeo? Quer mandar o que você quiser? Acesse agora nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o limite de 15 mensagens e as primeiras 5 custam 100 Sparks. E você pode mandar mensagem de texto. As próximas 5 custam 200 Sparks. Você pode mandar texto ou áudio. As últimas 5 são 300 Sparks. Você pode mandar vídeo pra sua carinha aparecer aqui na tela. Texto ou áudio. Se você quiser anunciar com a gente, fazer propaganda da sua lojinha, do seu Instagram, do que você quiser, por 4 mil Sparks a gente faz. Lembrando que a conversão é muito simples. 4 mil Sparks, 400 reais. 100 Sparks, 10 reais. E por aí vai, tá certo? Manda lá que a gente vai adorar. Boa, e se você estiver assistindo a gente pela Twitch, lembra que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então faça essa movimentação aí e dê o seu sub pra gente. Eu duvido que hoje você não vai querer fazer um canal de cortes do Vênus. Vai, claro que vai. É claro que você vai. Só que você tem que seguir uma regra, meu irmão. Senão você vai chorar no banho amanhã. Você vai começar o sábado como? Sábado é dia de banho? Você quer começar chorando? Não, segue a regra que é, espera o episódio terminar, porque senão a gente vai te dar um strike. Mas tirando isso, você pode criar o seu canal de cortes do Vênus e a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Exatamente. Quem tá aqui com a gente hoje é o Fatal Model, que vem chamando a atenção aí por tratar, o Fatal Model, o que que é? É um site, o maior site de anúncios de acompanhantes. Eles têm chamado a atenção por tratar do tema de uma maneira respeitosa, entendeu? Eles trazem informação, trazem conteúdo, eles liberam aí vários conteúdos, né, de segurança, de saúde, de organização financeira, de tudo. Então é muito legal e eles vêm aí pra desmistificar um pouco, tirar um pouco esse preconceito que existe em torno desse assunto. A gente sabe que tem um olhar ainda um pouco difícil, né, pros profissionais da área. Então a Fatal Model vem aí com muito respeito pra atender toda essa galera. E como quebrar esse tabu disseminando informação? Então agora eles estão com a nova temporada, a quarta temporada de conteúdos lá no canal do Fatal, tá certo? Onde homens vão dizer sobre a experiência dentro da plataforma, outras experiências de acompanhantes também, sobre a funcionalidade da plataforma. Então pega o seu celular, aponta pro QR Code se você ficou curioso e consuma lá todos os conteúdos do Fatal Model. Boa! Né? Quem também tá com a gente é a Insider e a Yash tá de Insider que eu já vi daqui. Eu tô de Insider hoje, inclusive é um dos modelos que eu mais gosto, porque esse modelo é casual, moda chique, confortável, de luxo, fica chique, não fica? Boa! Né? Mas a gente sabe que você é um cara prático, né? Eu tenho coisa da Insider. Você tem coisa da Insider? A máscara que eu usei na pandemia inteira era da Insider, aquela que você coloca aqui no pescoço e aqui, e aí eu saio, só tiro aqui, fica pendurada, foi a mais prática. Confortável e prática, né? É a que eu uso até hoje. E você é um cara super prático, dá pra ver aí. Então, a Insider tem uma blusa muito tecnológica que eu não sei se você conhece, que chama Tech T-shirt. Não conheço. É uma blusa anti-swar, anti-odor. Quando você coloca... Ah, uma camiseta sim. É uma camiseta sim, ó. Ah, eu tenho. Você tem? Camiseta da Insider eu tenho também, eu ganhei. Porque dá pra ver que você às vezes usa camiseta básica, preta, assim, no show, no seu dia a dia, né? Quando você não tá de terra. É tipo um personagem do Maurício de Souza, né? Que é só camiseta preta. Você abre o seu armário, só tem... Mas é por praticidade. Eu não vou perder tempo combinando roupa. Exatamente. Eu vou errar. Eu vou errar. Essa camiseta da Insider dá pra você usar com moletom, dá pra você usar com jeans, dá pra você pôr um blazer e ficar chique, certo? Dá pra usar assim de pijama. De pijama também, dá pra usar. A Cris já usou o underwear, a linha de lingerie da Insider, como biquíni. Ou seja, tem muitas funcionalidades. Não dá pra perceber. Eu vou usar como biquíni um dia também. Será que vai ficar bem? Será que tem aí um sutiã pra Danilo testar, Dani? Olha, olha que vai ter, hein? Fala do cupom, minha parça. A gente tem um cupom. Claro, a gente tem um cupom. VENUS12, tá? Então, pra você que quer ir aproveitar as promoções da Insider, vai lá, coloca VENUS12, porque a Insider é sempre muito atenta aos seus consumidores e vai até o final da sua experiência Insider, tá bom? Exatamente. Temos presente pro nosso convidado, né, Dani? Temos. Será que tá ali já o presente? Tá ali, né? Acho que tá. Mas ela foi, olha lá. Ah, ela foi. Porra. Quer testar o biquíni? Não, é sério. Olha como parece biquíni. Real mesmo. Mas isso não é biquíni? Não. É um sutiã. Ah, um sutiã de transpiração. Isso. Só que é muito confortável. Porra. Não parece biquíni? Próxima vez que for na praia, eu vou usar. Vamos ver se funciona. Obrigada. Esse é o seu presente. Obrigado pelo meu presente. Muito obrigada. Vamos ver o que é, pô. Sei que você tá com um cappuccino aí, mas... Eu não vou mandar assim, não. Depois vão falar. Danilo faz mulheres empregadas. Segurar a xícara dele. É sempre assim com você? Ah, não. Cada vez... De repente. Ele é o cancelado mais incancelável do Brasil. Já passei da fase. Olha aí. Ganhou. Ah, que legal, cara. Que legal. É ela. É a cueca que não enrola. Essa cueca não enrola? Não enrola. Todo mundo fala que essa cueca não enrola. Olha o tecido dela, que maravilhoso. Boa. E tem a meia que o coach Rubens Gomes disse que ela não dá chulé. Boa. Eu não tenho chulé. E aí ele disse, não que eu tenha. Não que eu tenha. Mas? Eu não fedo. Eu tenho esse dom. Eu fico muitos dias sem tomar banho. Muitos dias. E eu não fedo. Você não sua também? É raro sua. Eu sou sim, mas eu não fedo. Graças a Deus. Isso me ajuda. Por exemplo, num período de inverno como esse, eu não preciso tomar banho. Faz quantos dias que você não toma banho? Dois. Dá pra ver. Eu tenho aqui, ó. Eu tomei banho a última vez, eu gravei o programa na terça, né? E aí eu saí do programa, falei lá pro pessoal da maquiagem, falei, vocês podem lavar meu cabelo? Eles lavaram. Eu falei, ah, por que eu vou tomar banho agora? Né? Tá feito. Tá lavado. É. Eu gosto que todo ano, dia 31, você posta o... Só desde o ano passado sem tomar banho. Todo mundo fala assim, mas hoje, essa piada é amanhã. Você fala, não, mas é sério. Bom, eu queria dar um presente pra vocês também. Ah, também? Não sei se agora ou depois aí, vocês que sabem. Ah, agora. É? Ah, agora. Vocês já acabaram o recado de vocês? Tem um presente pra você. Tem outro? Tem uma surpresa pra você. Sério? Pode colocar, Vitão. Olha, que legal, mano. Esse é o emblema do dia. Que legal esse desenho. Nossa, ficou demais. Massa, né? Ficou legal, porque eu fiquei exatamente como eu sou, elegante. E... Não, mas ali eu não gostei, ali embaixo. Agora que eu vi. Palmito? Tem um vidro de palmito ali. Referências, cara. Tô vendo os processos caindo lá no fundo. Legal. O símbolo do Vênus no charuto. Que legal, que demais. Tá vendo o quanto você acende, ó? Um easter egg, boa. Quem fez foi o de Galvão, nosso ilustrador. Só não gostei do palmito. Ah, mas tá escondido ali, pô. Isso não foi muito respeitoso. Não por isso. O código do emblema, pra você que quer resgatar, é palmito, tá bom? Já que ele não gostou... Aí não, aí faltou com respeito. Mas é legal aqui, hein? Gostou? Olha essas luminárias aqui, eu não tinha reparado assistindo. Eu só reparei aqui ao vivo, vocês acreditam? Só não observa a proporção, tá? Agora que eu falei, você vai observar. É. Porque a proporção tá errada. Ali é o que que é? Ali é a Terra. Então, você quer saber o que era pra ser? O que era pra ser? É porque esse segundo era pra ser a cor do primeiro. Entendeu? Tá. A Terra tinha que ser do mesmo tamanho de Vênus. Mas tá tudo bem. Então, esse teria que ser a Terra, e aquele teria que ser Vênus. E qual que é o Vênus? Esse daqui. Ah, mas tá tudo bem. E daí? É legal. É, dane-se, né? É. Esse aqui qual é? É Júpiter? É Júpiter. Júpiter. E aquele ali? Marte, supostamente, não é isso? Então, é que eles não tão no tamanho certo. Esse que é o negócio, entendeu? Então, a gente não consegue identificar. E a gente tem o Sacani aqui na frente, o Ciência Sem Fim. Tudo bem. Que já foi lá no The Noite, inclusive, e ele veio, o pessoal enche o saco dele. Fala assim, ô, suas vizinhas lá, estão com os planetas errados. Ah, tudo bem. Tá tudo certo. Mas ele falou que é liberdade poética. Boa. Quero dar um presente pra vocês. Ah, bem. Vocês, ó, não é pra pôr na cabeça, porque eu sei que mulher sai arrumada, pentei o cabelo, mas eu sei também, se vocês não forem usar o boné, dá pra alguém que vocês querem, tá bom? Vou. É um boné do meu Comedy Club novo. Que maneiro, cara. Tá aí, tem um pra você também. Boa. Quero aproveitar pra agradecer esse pessoal que é bem batalhador, que é o Shimai Animes. Eles fizeram o boné pra nós aí, tá bom? Olha aí. Que legal. O boné é bem feito, né? É, não, esse boné é legal, é o boné do meu bar. Pode dar sacolinha aqui pra mim. My fucking Comedy Club. É, pronto, tá aqui, ó. Eu tenho uma coleção de bonés seus. Ah, é? Tenho o do seu aniversário, tenho o do seu show. Já tem esse. Esse nome foi pra dizer que você não aguenta mais abrir clube de comédia? Aí falou, ah, bota esse nome mesmo aí. My fucking Comedy Club. Eu tava pensando em um nome que fosse divertido, sem ser muito bobo, mas que ao mesmo tempo tivesse alguma propriedade. Aí eu pensei nesse nome, My fucking Comedy Club. Porque Comedy Club já é um nome inglês, né? Stand-up comedy também é um nome inglês. Eu falei, ah, vou pôr um nome todo inglês que é a raiz do negócio. Eu quis fazer um lugar raiz mesmo de comédia stand-up. Falei, então stand-up comedy. Todo mundo fala stand-up, é uma palavra inglesa. O raiz, não tem jeito. É um tipo de comédia muito forte na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu pensei, vou pôr My fucking Comedy, porque eu queria que... Não que seja meu, não é My fucking Comedy. Porque eu quero que quando os comediantes falarem, os comediantes se apropriem do bar pra eles. Então, quando alguém perguntar pra Cris... Não, vai fora. Não, eu não tenho problema nenhum. Pode ir lá. Quer se apropriar? Vai lá, soma todos os shoppings. Mas paga o IPTU também. Já que vai se apropriar? Não libera assim, não. Mas no que diz respeito à comédia, eu quero que... Essa história de pessoas se apropriarem de seu comedy já é velha, Danilo. Já rolou processo. Já rolou até fora daqui. É, cara. Você manda as pessoas se apropriarem, depois você fica aí, ó. Mas eu queria que os comediantes sentissem que é dele mesmo. Então, assim, quando o comediante falar, onde a Cris vai fazer show? Onde o Igor? Onde o Murilo? Onde o Léo? Onde o Diogo? Onde vão fazer show? No My fucking Comedy Club. E essa é a porra do meu comedy club. Vamos ver se funciona. Domingo eu vou fazer show no My fucking Comedy Club. É isso. Às 7 horas da noite. Com o clube de mulheres? Com o clube de mulheres. Massa. Eu fui lá no show do clube, tava te falando. No dia da mulher, lá no My fucking. É um ambiente muito intimista, assim. Como que tem que ser um ambiente do stand-up raiz que você falou? Ó, quando eu fui construir o My fucking Comedy Club, eu fiquei um tempão atrás. Desde que fechou o Comedians, por causa da pandemia, eu comecei atrás de lugar. E eu não queria um lugar grande igual o Comedians. Você não queria que fosse grande? Eu não queria. De propósito, eu fui num lugar que não fosse tão pequeno e não fosse tão grande. Eu queria um meio do caminho. Vi muitos imóveis. Pensei em muitos modelos de negócio. Eu encontrei... O meu sonho era abrir perto da Avenida Paulista. Que eu acho que lá é acessível pra todo mundo. Tem metrô, tem estacionamento. É um ponto legal. É bem cosmopolita. E aí, depois de procurar muitos meses, encontrei esse ponto lá, que era um restaurante. E é curioso, porque eu sempre passei em frente àquele restaurante, naquela esquina, e pensava, essa esquina seria demais um Comedy Club aqui. E aí, na pandemia, infelizmente, o restaurante quebrou. Eu também... Comedians também, né? Também quebrou. A pandemia fechou. E aí, eu fui lá, conversei com o cara, a gente resolveu. E aí, respondendo sua pergunta, o que eu acho que tem que ter? Como comediante, eu acho que o Comedy Club, ele tem que ser um lugar sem frescura. Sem frescura... Porque tem uma frescura até do pessoal que diz que não tem frescura, sabe? Aqui não tem frescura, então não entre de sapato. Entre de chinelo em sharp. Pra mostrar que aqui não tem... Não, tem que ser um lugar bem despretensioso. É um lugar que eu me preocupei de... Todo mundo parecer que tá perto do palco. Não tem coluna atrapalhando a visão. O palco, por comediante, tem isolamento acústico. Então, por mais que você converse no bastidor, ele não ouve. Detalhes assim. Deixar o camarim à vontade. É, tem o camarim que tem uma escadinha e tal. Bem legal. E o que eu quis muito fazer nesse MyFuckComedyClub é um lugar... Duas coisas. Um lugar que sempre seja livre pra pessoa contar piada e pro público rir. Quando você entra no meu bar, uma das coisas que você lê em destaque é seja livre pra rir. E eu percebo, às vezes, que tem próprios comediantes, tem próprias panelas de comédia, tem próprios lugares, comédia e clubes, que eles começam a impor limite. Eles começam a absorver agenda A ou agenda B e eles mesmo começam a pôr limite. Eu já tive em camarim de comédia e club que chega alguém e fala poxa, mas aquela piada não pode fazer. Aquela piada é desrespeitosa. Então, assim, eu tô fazendo uma... um mimimi freezone. Da porta do meu bar pra dentro, o comediante pode contar a piada que ele quiser que não vai ter nada disso. E o público também pode se sentir livre pra rir. Então, eu tentei fazer isso. E outra coisa que eu quis fazer no MyFuckComedyClub é preservar as pessoas que ajudam e que fazem a cena de stand-up ser o que é. Então, às vezes, eu vou em muitos comedy clubs por aí e não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Não tô falando mal dos outros. Mas tô falando do que eu pensei. Do que eu pensei. Às vezes, eu vou em comedy club por aí, você vai ver na parede e tá a foto do Woody Allen. Tá a foto do Mussum. Mussum, beleza. Eu amo o Mussum, mas eu não fazia stand-up. E as fotos, a história de quem realmente ajudou a construir essa cena de stand-up hoje, não tá lá. Não tá lá. Tá o Woody Allen, tá o Zé Vasconcelos, tá o Mussum. Mas quem tá hoje fazendo essa cena não tá. Então, o que eu sempre idealizei é que o bar fizesse homenagem, contasse a história e registrasse essas pessoas que estão hoje. A Cris Paiva, o Diogo, o Oscar Filho, o Márcio Ribeiro, que morreu, mas tava lá ajudando essa cena atual de stand-up a acontecer. O Clube da Comédia, com todos os integrantes. A Marcela, o Rafinha, o Oscar, o Mansfield, tá lá, todos estão na parede do bar. Então, a ideia do bar é ser uma casa temática do que é essa cena do stand-up brasileiro. E você espalhou por todo o bar mensagens assim, né? Sim. De comédia, todos os recados são engraçadinhos. Aviso de extintor, aviso de banheiro, todos são engraçadinhos. Eu escrevi uma piada pra cada plaquinha. Então, sei lá, tem... Todo bar tem que ter aquela placa que não pode vender bebida pra menor. E aí eu escrevi uma piada que tá escrita. Então, se você for a não, apresente o RG, pra gente ter certeza. Então, cada placa que tem que ter no bar tem uma piada que eu escrevi. Caraca, quando foi o primeiro show que rolou lá? Eu nem lembro. A Cris tava. Quando foi, Cris? Tem o quê? Foi em fevereiro? A Cris fez o primeiro show lá. Primeiro show. Eu lembro que era um segredo. Você postou, tipo, ah, venha um tal dia, um show secreto. Mas sabe por que eu postei que era um show secreto? Porque o bar tava meio na obra e eu queria abrir logo, fazer uma coisa meio underground, meio secreta, assim. Que, na verdade, é o que tá virando. Outra coisa que eu sempre tive em mente pra construir o My Fucking Comedy Club é um speak easy. Sabe o que é um speak easy? Na época da lei seca, não podia mais vender bebida alcoólica. Então, o pessoal começou a fazer speak easy. Chamavam de speak easy os lugares que tinham uma fachada, sei lá, faziam uma fachada de açougue, uma fachada de doceria, uma fachada de chapelaria. Quando você entrava, era um alambique, os caras destilavam a bebida e vendiam. Então, na verdade, eu tô vendo que hoje a gente tá caminhando pra um momento que contar piada tá virando proibido, tá virando a lei seca de piada. E o My Fucking Comedy Club é um speak easy da piada. Você pode entrar lá, então tem show secreto, é bem discreto, você vai entrar e você vai ouvir aquelas piadas que alguns comediantes dizem até que não podem ser contadas, mas lá vai ser. Só sem te interromper, foi dia 25 de fevereiro, foi na sexta. Boa. E foi na meia-noite de 25 pra 26 e depois a gente foi descobrir que 26 era o dia do comediante. É, que a gente não sabia. Que a gente não sabia. Não foi planejado. E aí, foi na sexta-feira, começou o show e daí, caralho, virou... Foi bem especial aquela noite e foi no susto, eu não tava planejando. A Dani apareceu. A Calabresa apareceu, ela não tá indo em show nenhum, não vai, ela tá lá, tá trabalhando muito. E quando ela viu que eu anunciei que ia ter um show secreto, ela falou, eu quero ir nesse. só que eu não falei pra ela que era o meu comedy club, eu falei, vai. Vai, vai lá que vai ser legal. E ela foi lá pra assistir, subiu no palco. Eu lembro que ela falou, ela falou no camarim, porque ela falou pro marido dela, Danilo, eu tô perguntando alguma coisa, ele deve tá abrindo o comedy. Ele não contou pra ninguém. E aí, ela foi... Era mesmo. Mas, enfim, foi legal, tá funcionando e uma das ideias que eu quero fazer com comedy é que as pessoas também... Lembra quando a gente fazia há muito tempo atrás, Cris? As pessoas iam pra ver o stand-up, não interessa quem tava fazendo. Sim. E eu acho que... Isso é uma conquista muito sua no Comedians, que era uma briga, assim, de não... Não importa o elenco, a pessoa tem que saber que vai ser um show bom. Tinha fila sempre. Sempre foi minha ideia. No Comedians, era uma ideia minha. Duas ideias minhas, que fosse um ponto turístico e que as pessoas fossem por causa do Comedians, não por causa do Comediante. E eu quero tentar fazer isso de novo. Sabe por quê? É... Óbvio, todos têm mérito. Comediante cresce, faz boas piadas, faz um bom trabalho, faz um bom trabalho de marketing, faz um bom trabalho... Na comédia fica famoso. Aí a pessoa... Aí ele pega um monte de fã. Aí o fã só quer ver aquele comediante, não quer mais ver comédia. Às vezes tem gente que também nem fez um bom trabalho assim, mas tem duas piadas que viralizou no TikTok. Sim. Tem acontecido muito, né? E aí você vai no show e ele só tem aquelas duas piadas e as pessoas querem ver ele. Mas não querem ver um comediante que tem cinco anos de estrada, tem sete anos de estrada, mas que não ficou tão famoso assim e que é mil vezes melhor às vezes que eu. Muita gente quer me ver. Eu falo que vou lá sábado, eu esgoto. E aí os convidados que eu chamo são melhores que eu. Então o que eu tô tentando fazer também é que as pessoas confiem na marca do My Fucking Comedy Club e vão lá qualquer dia. O dia que elas forem, elas vão se divertir. E eu quero muito que as pessoas entendam que uma das grandes coisas que a comédia pode fazer por você é te surpreender. Então, deixa a comédia surpreender você. Vai lá no meu bar, mesmo quando não tiver gente famosa, que você vai conhecer gente que você nunca ouviu falar e que talvez você ache mil vezes mais engraçado do que eu, do que outra pessoa que você conhece muito. Então é o que eu tô tentando fazer. Que as pessoas vão consumir mais comédia em vez de ficar consumindo o famosinho do TikTok ou Instagram. Pelo nome. Nada contra. Vocês são famosos porque trabalharam e merecem, mas tem muita gente que... Mas não é só eles que merecem. Não é só eles. Não é só eles. Tem muita gente muito boa e o meu bar é feito pra dar muito espaço pra essas pessoas. Funciona de que dia, que dia lá? Ah, por enquanto tá de quinta a domingo. Ó, essa semana teve o Stand Up Raiz, eu, Diogo e Oscar. Vocês estão toda quinta? Toda quinta. Hoje, tem uma coisa lá que chama Fucking Nights. O que eu tô fazendo nessa noite? Eu não cobro a entrada. Eu não cobro a entrada. A pessoa vai entrar de graça e vai ver uma rinca de comediante. O comediante que chegar faz. E a pessoa vai poder se surpreender com comediantes que vão aparecer. Às vezes aparece comediante bem famoso. Às vezes o comediante tá no show dele, ele sai meia-noite, passa lá e faz. Às vezes a pessoa vê um comediante que ela nunca ouviu falar e dá risada como nunca e fala, caramba, agora eu sou fã desse cara. Eu nem sabia que ele existia. Então, hoje, toda sexta, a gente não cobre a entrada. Caraca, é demais. Que é pra pessoa realmente sair de casa e conhecer novos nomes. Sábado, a gente tá fazendo uma tradicional noite de elenco. Amanhã vai estar eu abrindo o show, vai estar o Claudio Torres Gonzaga. Que ótimo. Vai estar o Tiago Carvalho, vai estar o Zé Neves. Nossa, o Zé Neves é tão bom. O Zé Neves é demais. Ele tá vindo de Campinas pra fazer o show. O Claudio Torres tem história no stand-up. Ele praticamente iniciou o movimento lá no Rio de Janeiro comédia em pé. O Carvalho também tem história. O Carvalho tava lá na geração do Dilopes, do Ventura, da mesma geração. E tem o... Mais um, peraí, que é muita gente, velho. Peraí que tá no cartaz aqui. É, não, não dá pra decorar o nome de todo mundo. Ah, o Jansen, o Jansen Serra. Caramba, o Jansen, que tá no processo. Amanhã tá demais. Tá arrebentando no processo na série do Dilopes. Muito bom. Aí, sábado, ou tem quinta stand-up raiz, sexta, essa noite que ninguém paga e tem show de comédia a noite toda. Sábado, ou é show de elenco, é um show secreto que a gente pega um headliner. Sábado que vem, o Jefinho da Praça é Nossa, o Jefinho vai tá lá. Ele e convidados secretos. E domingo vai tá a Cris. Esse domingo vai tá a Cris, a Ariana e a Anne com o Clube de Mulheres. As Melhores. Só as Melhores. Eu vi no cartaz, só as Melhores. Mas a Ariana tá arregaçando. Nossa, a Ariana tá impossível. Ninguém quer entrar depois dela. Não, a Arin, a gente fala, quando ela termina, a gente fala assim, Ariana, pelo amor de calma. Ela tá indo com os dois pés, com os três pés na cara. Nossa Senhora, a Arin tá demais. Mas você e a Anne também, a Rebeca. A gente ficou muito... A Anne me surpreendeu. Só as Melhores, eu escrevi lá. Só as Melhores. Eu compartilhei, daí eu escrevi assim, tá no Fly, só as Melhores, não foi a gente que escreveu, não que eu não concordo. Mas só pra deixar claro, não foi a gente que escrevi. Fui eu que escrevi, eu que faço os Fly, fui eu que escrevi. Bota na culpa dele lá, ó. Todo show de stand-up tem que ter um MC que... Não, sinceramente. Que intermedia, não? Porque naquele dia tava o Igor, né, intermediando, ele chamava as pessoas pro palco. Que dia? No dia do Dia da Mulher. Porque ele apareceu. Não, ele entrou uma vez só. Ah, ele entrou só fazendo a graça. Entendi. Ah, é porque eu vi ele anunciando, eu falei assim, o Igor tá de MC aqui? Tipo, ele intermedia o show? Só entrou pra fazer graça. Uma coisa que eu ia falar do lado comedy que eu achei legal é que não tem uma... Não tem um padrão as mesas. Tipo, tem mesa de quatro lugares, de seis, mas tem pra casal, dá pra sentar individual. Tem aqueles lugarzinhos que se você for sozinho, você senta ali e não fica parecendo que foi sozinho. Mas o comediante vai te apontar e falar, você veio sozinho! Com certeza. Mas foi uma coisa que eu tinha em mente também. Eu queria que cada lugar fosse especial. Quando a projetista, quando projetou o lugar, era mais padrão. Era aquele negócio de um monte de cadeira e mesa. E eu queria que cada lugar fosse bem especial e diferente um do outro, assim. Quem sentar naquele cantinho tem uma experiência diferente de quem sentar na frente. E vai querer voltar... Tipo assim, fui em casal, sentei aqui, gostoso. Mas lá... Ficou com os brothers lá no sofá do fundo. Sim. Aí eu pensei também, como a gente é comediante, a gente sabe as necessidades que a gente tem no show. Então, as cadeiras do fundo, pra caber o que precisava, algumas ficaram viradas. Aí eu pedi pro meu parceiro de imóvel lá, o dela, Bruna, fazer cadeiras especialmente que viram. Então você senta e você vira a cadeira. Então, cada lugarzinho tem uma particularidade, sim. Caraca, o dia que eu fui lá... Ah, aquelas cadeiras do fundo, elas giram? Elas giram, que é pro pessoal poder comer e virar pra ver o show. O dia que eu fui lá, a gente ganhou dose de hidromel de graça. Foi no dia da mulher. Ah, tá. Nossa, as mulheradas adoram hidromel lá. Muito bom. Vem de lá, as mulheradas, quem toma um pra experimentar, pede a garrafa. É isso. Então, hoje e amanhã e domingo, tem, viu? Tem programação. Aí ela já falou que hoje vai tomar hidromel. É, então. Cestou? Cestou. Se você quiser também uma tacinha aí. Eu pudesse só pedir antes de mudar de assunto pro pessoal seguir o Instagram arroba myfuckingcomedyclub. Tá aqui. Arroba isso aqui que tá na minha cabeça. Arroba myfuckingcomedyclub. Dá uma seguida aí. O Vitão vai colocar lá. O que a galera bota no chat pra já ir direto pro Instagram? É isso. Ele vai criar o atalho rápido. Então, se você tá aí no chat, dá dois segundos. Aí você escreve exclamação, comedy club, tudo junto? exclamação, comedy club. Tô travando a língua. Aqui já vai direto pro Instagram. É isso. Daí só dá o... Cara, a gente... O pessoal achou que você não viesse mesmo. Eles acharam que você ia ser o nosso Chaves Metaleiro aqui. Dá um calavote. Ah, o Chaves Metaleiro é você porque eu não ganhei cachê. Eu não tô fugindo com cachê. Mas sabe o que é? Eu acordei... Tá muito frio, né? Eu fui dormir muito tarde. E eu acordei muito tarde. Você fez show ontem? Eu perdi a hora. Fiz show ontem. Aí tá atrasando uma hora por minha culpa, pessoal. Não, mas não. Tô cobrando atraso. Tô cobrando de não vir. Não pelo atraso. De não vir na história do Vênus. Ah, de não vir nunca? É, de não vir nunca. Que só promete. Ele falou mesmo. Você segura um pouco de participar por algum motivo? Assim, você só não quer virar arroz de festa? Ou você acha que tem que dar um tempo pra ter notícia? Ah, eu acho que... Sabe o que é? Eu tô todo dia na TV. Só por isso. Eu já tô super exposto. Aí faz sentido eu vir conversar quando a gente tiver alguma coisa pra conversar. Se eu... Se não, sei lá. Você acha que você não tem o que agregar mais? É. Como que eu vou agregar se eu não tenho nada pra conversar? Agora a gente tem várias coisas, né? Já tem mais de um ano que eu não vou em podcast. É verdade. Aí tem meu Comédia Club que a gente tá conversando agora. Seu casamento. Já aconteceu. Essa vida nova aí, né? Jovem casado. Como fala, a Vidente falou, né? Que você vai casar e tudo. Duas falaram que esse ano eu vou casar. Aí casou, né? Pelo menos não dê noite. E você também tava numa época assim, pensando se voltava ou não voltava. Como é que ia ser pra voltar? Porque você tava muito tempo fora do palco pra voltar pro stand-up. Como é que foi essa retomada pra você, assim? Esse processo? Na verdade, eu nunca deixei mesmo de ir. Porque, tipo assim, de vez em quando eu sempre aparecia. fazia umas coisinhas. Tô no programa. Todo dia tem monólogo. De certa maneira, eu tava sempre lá fazendo. Só que tava fazendo na TV. Só que vocês sabem disso aí. Esgota muito você ter um compromisso diário. Você fica tão cansada. Você sabe? Você imagina... Imagina que você tá um pouco mais cansada do que tava antes de ter que apresentar o Vênus. Então... Eu falei isso pra você. Ela sempre fala aqui, velho. Eu falei. Eu tava devendo desculpa pro Danilo. Porque a gente tá uma vida zoando o Danilo que a gente chamava o Danilo pra sair. E todo mundo te zoava. Tô cansado pra caralho. Tô cansado pra caralho. Agora eu entendo o Danilo, cara. Mas é cansaço. E isso, o que acontece? O stand-up é uma coisa que você tem que tá vivendo tanto aquilo. Porque você tem que falar com propriedade. Você tem que pegar o seu ponto de vista e colocar. Você sabe disso. E aí, quando você tá... De repente, eu tava numa rotina e tô ainda que eu tenho que fazer um programa diário. Eu tenho treta de conta pra pagar. Eu tenho treta de tribunal. Eu tenho processo. Eu tenho... Eu tenho tanta coisa. É tanto pernilongo. Igual você tentar escrever cheio de pernilongo você não consegue se concentrar pra fazer uma coisa que presta. Mas, mesmo assim, eu separava alguns momentos pra fazer alguns especiais. Então, por exemplo, na última eleição de 2018, eu tava um tempo sem fazer stand-up. Aí eu peguei, fui num lugar, eu, o Adriano, que, aliás, que é o produtor lá do comedy lá, hoje, falei pro Adriano, o Adriano é o cara que traz os caras do Chaves pro Brasil, traz bastante gente pra Comic Con e tal. Aí eu falei, Adriano, quero fazer um show na véspera da eleição aí. Tem uma construção perto de casa, vamos fazer lá. Aí nós fomos numa construção, fizemos um show, testei. Eu tava lá. Você tava lá. Tava lá assistindo, eu, Cláudio Torres, inclusive. É verdade. Marcela, deixa eu ver o que mais, Bruno Romano. É verdade, é verdade. Tô lembrando quem tava lá. A gente foi porque ele falou, vou fazer um negócio lá, num lugar abandonado. Aí fui, fiz, testei umas duas semanas, na terceira eu tava em Curitiba, fazendo aquele especial que eu peguei meus processos e passei a Serra Elétrica. Então, assim, eu... Você tava também. É, você tá... Fui com o Murilo. Não, é sério. É porque, olha como foi. Tinha um monte de comediante lá. Não, foi assim, a gente tinha ido na Gazeta, um dia antes, dois dias antes, que você testou a última vez. Aí todo mundo disse, pô, vai ser muito legal lá em Curitiba, vai, vai. O Murilo falou, nós vamos de carro, bora? É verdade. Bora. Foi assim. É verdade. Aí, então, assim, por mais que eu tivesse afastado, de vez em quando eu tinha alguma ideia, eu vinha e fazia, entendeu? Aí, durante a pandemia, o Diogo me chamou, você não quer fazer um show? Aí eu falei pro Diogo, eu faço se for só os velhos fazendo. Só os raiz. Eu, você e o Oscar. Vamos fazer uma coisa, vamos chamar de stand-up raiz. Aí, porra, vamos. Aí, fizemos. E aí, começou. Aí eu comecei a voltar. Por falta de paciência ou só porque você queria sua turminha de volta? Porque eu acho que era uma lacuna que tava. Eu acho que tinha uma lacuna que tava... Não tinha... Os velhos deram uma dissipada porque foram cada um fazer uma coisa. E cada um tava com o solo. Vocês começaram muito rápido a viajar com o solo. A gente começou muito rápido a viajar com o solo. A gente... Um foi fazer filme, um foi fazer CQC, outro foi fazer programa, outro foi fazer outra coisa, outro foi fazer outra coisa. Aí dissipou. E eu achei que ele tinha uma brecha boa porque tava o Oscar fazendo o solo dele direto. O Diogo também na estrada. Ele ficou mais de sete anos com o Putz Grill na Gazeta. Toda semana. O Oscar acho que foi o... Acho não. Ele foi o comediante stand-up que mais ficou em cartaz com o mesmo show. É, tipo, é recorde aí. E aí a gente falei que... Ele foi pro navio outro dia, né? Ficou lá três meses. E não fechou. Não fechou. Se ferrou, só se ferrou. Ele não fechou? Não. Por quê? Porque deu, sei lá o quê, de covid no navio e daí todo mundo vai ficar, cada um no seu quarto e ninguém sai. Ele ficou enclausurado no navio três meses? É. Caraca, não sei se isso é bom ou é ruim. Né? Não sei, porque às vezes dá vontade de ficar enclausurado num navio três meses. É ótimo, velho. Cara, a gente sempre fala aqui, mas o que eu admiro no Diogo é que ele não para. Ele cria o tempo todo. Todo dia tem piada nova. Tá viajando, tá fazendo, tá escrevendo, tá indo, tá postando. Então você quis resgatar isso mesmo. Ah, eu quis. É, eu quis. Falei, ah, vou voltar com os caras aí que camarim fica legal. Achei que seria legal. Foi legal. Você sente que em alguma época você entrou meio que no piloto automático? Aonde? No seu trabalho. Do show ou outra vez? Em tudo. Tem época que você entra. Tem época que você entra. Principalmente quando eu tô tentando... Você tem que administrar sua energia e seu foco. Então, sei lá, eu tô escrevendo um filme ou tô filmando o filme que eu escrevi. Naquela hora eu tenho que operar igual o Windows em segundo plano. Tem... Economia de energia. Tem tarefa que você tem que colocar em segundo plano, senão você não faz. Então, sei lá, eu tava filmando Os Terminadores do Alenco ou a Loira do Banheiro que eu filmava de madrugada, saía, dormia duas horas e ia gravar o De Noite. Se eu não coloco o De Noite em segundo plano, eu não consigo fazer. Uma coisa que é temporária, que é importante, fazer um filme, tentar festival, tentar as coisas assim. Mas também eu consigo fazer isso porque o pessoal do De Noite é muito bom, velho. O João lá é o melhor diretor que poderia ter. Então, dá pra você afastar e ficar em paz que o cara também tá cuidando. Então, quando você tá... Na época do filme você deixava o programa gravado ou não? Não. Caralho, você ia todo dia ainda? Ia. Ia todo dia. E dormir? Eu, Murilo, Léo... Teve um dia na série que falavam a ação, a gente levantava, corta, eu, Léo e Murilo deitava no chão, dormia três minutos até o próximo a ação, levantava, gravava. A gente tava virando zumbi. Vocês foram exterminados. Não era nem a atuação. A gente nem é bom ator. A gente só tava vivendo aquilo, mano. Era a dose, era a dose. Mas assim, quando você quer dar outros passos, você tem que escolher algumas coisas pra você... Você tem que ter um mínimo de qualidade pra você manter e poder dar um outro passo. Sem abrir mão da qualidade que você já... Você consegue dosar energia pra cada projeto. É, tem. Você consegue delegar? Muito. Se você não delegar, você não faz nada. Não. Demais. Não, 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 não. Danilo, você faz os flyers do comedy, Danilo. Pelo amor de Deus. Eu faço por enquanto. Porque eu tô... Eu tô... Que tá aqui ainda. Eu tô criando uma identidade. Daqui a pouco, quando já tiver uma identidade, eu não vou mais fazer. O comedy, eu tava muito lá no início e tal. Agora, o Guilherme é muito bom, o Adriano é muito bom. Eu já tô me afastando. E aí, eles tocam. O programa é a mesma coisa. Só que o programa é uma máquina bem maior. Sim, respira sozinho. Aí depois que você vê que o diretor, ou todo mundo mandar bem, aí você se afasta. A sua lógica no programa foi a mesma? De estar muito mais em cima e hoje você consegue usar a mesma lógica? Sim, a mesma lógica. Algumas coisas eu venho, assim, quando eu vejo que é uma loucura muito minha, que eu acho que os caras não captam direito. Aí, o que é muito doido, é uma coisa que pode dar errado. Aí eu venho, por exemplo, o programa do Chaves Metaleiro, aí eu mesmo escrevi, eu mesmo tive a ideia, eu mesmo mandei, eu mesmo fiz tudo lá, a maior parte das ideias do que deveria ser, então algumas coisas eu trago pra perto ainda, mas o feijão com arroz vai rolando. E o que rolou de fato no negócio do Chaves Metaleiro? Porra, velho, o Chaves Metaleiro foi o seguinte, ia ter, primeiro de tudo, é um programa diário, né, 10 anos no ar, no SBT, eu não tenho ator da Globo pra conversar, você tem que inventar, você tá toda noite lá. você já chamou todo mundo por cima. Já chamei todo mundo que dá pra ir. Aí chega umas horas que você começa a viajar. Aí eu tava em casa, eu vi, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vai estrear. Aí eu falei, mano, vamos fazer o Multiverso da Loucura do Chaves? Como assim? Eu falei, pô, eu entrei no Instagram e vi que tem o Nionho de Sorocaba. Aí os caras, tem o Nionho de Sorocaba, e aí? E eu vi que também tem o Madruguinha do Brasil. Já tô vendo um negócio, os caras, e aí que eu vi que tem o Kiko africano. Sério? E o Chaves? Falei, a princípio eu queria que o Chaves do Multiverso da Loucura fosse o Amoedo, que eu ia fazer o Chaves rico. Eu ia fazer o Amoedo com terno xadrez e tal. Mas eu falei, acho que o Amoedo não vai topar, porque o Amoedo parece o Chaves. Aí lembrei, vamos tentar o Chaves metaleiro. Eu não sabia nem que ele era da Argentina, achava que era da Bolívia, sei lá. Aí beleza, aí ele topou vir por um cachê. Aí os caras, mano, a gente não paga cachê pra convidado. Falei, ah, mas paga pro Chaves metaleiro. Só paga pra ele. Paga, velho. Eu só quero o cara aí, eu quero o cara que parece o Chaves, pra mostrar a cara dele e eu ficar rindo. É só isso. E aí ele chegou, e aí eu comecei a fazer o Chaves no Multiverso da Loucura. Eu falei, na semana do Doutor Estranho a gente põe. Então, isso que eu digo, que aí eu já é um programa que aí eu venho de perto e eu mexo em tudo, porque... Ah, minha ideia é muito retardada. A ideia é muito retardada. A ideia é completamente retardada. Ninguém vai conseguir levar pra frente, eu não sei você. A ideia é completamente retardada. Aí o Chaves metaleiro chegou no dia, e era um dia que eu ia viajar, porque o Murilo ia pra Los Angeles. Nós tava tudo apreensivo, queria terminar logo. Aí esse porra, esse Chaves metaleiro chega, duas horas, atrasado, aí vão lá, então o Chaves metaleiro não quer vir. Não quer vir por quê? Porque o Chaves metaleiro falou que o hotel é uma porcaria. Aí o Léo, caralho, o Chaves mora num barril e o Chaves metaleiro tá reclamando de um hotel. Aí eu peguei e falei, ele não é metaleiro? Então manda ele ir pro hotel, ele que quebre tudo o quarto do hotel, mas que venha gravar. E aí, tá bom. Falei, pega o meu dinheiro, dá um hotel desse, sei lá, sei lá, dá qualquer, eu só quero esse porra aqui, porque eu preciso viajar. Porra, a gente fala com os maiores cantores do Brasil, os maiores atores. Ninguém pede nada. O Chaves metaleiro fala do hotel, velho. Puta aqui. Aí já todo mundo puto com esse Chaves. Dá um sanduíche de presunto pra ele. Todo mundo puto com o Chaves. Aí, beleza. E ele, ninguém tem paciência com o Chaves. Por isso que não foi pra Capuco. Aí, é total. Tá vendo? Tá vendo? É por isso. Aí terminou, beleza, mudamos ele de hotel. Ah, ele não quer vir. Por quê? Porque falou que é muito trânsito. Muito trânsito. Mentira, cara. Aí eu já cheguei. Tá brincadeira, velho. Aí eu já fui lá no... O cara estrelou muito. Aí eu fui lá no Madruguinha do Brasil, falei, quando o Chaves vier aqui, você dá um croque na cabeça dele. Madruguinha do Brasil é muito bom. Madruguinha, não entendi nada, não entendi nada. Aí, porra, uma, duas horas, aí ele chegou, o Chaves metaleiro, chegou. Aí, ah, mas eu não quero assinar autorização de... Ah, meu caralho. Aí eu fui lá e falei, Chaves metaleiro? Fui no camarim. Falei, Chaves metaleiro. TV. Você não é metaleiro? Você vai tocar tuas músicas aqui. Você é nessa porra. Você já veio. É que eu não conheço o programa. Falei, tudo bem, mas você tá falando agora? Agora. Você chegou aqui. Deixa eu explicar. Eu falei, você é da Argentina, né? Eu fazia CQC, CQC. Sabia CQC e tal? Ah, CQC. Aí ele assinou. Quando ele viu que eu fazia CQC, ele assinou. Falei, ah, tá tranquilo, vamos gravar. Fui pro estúdio. De repente, ele tá com a roupa do Chaves, o bonezinho do Chaves, bermuda do Chaves, vai lá e fala, não vou entrar. Ah, não, gente. Aí eu falo, por quê? Não gosto de bizarratas. Não gosto do quê? Bizarratas. Sou um músico sério. Não vou participar de bizarratas. E aí foi embora. Bizarrices, né? É, bizarrices. Falei, nossa, você é um metaleiro com a cara do Chaves. Chaves metaleiro por si só já é bizarro. E o que que você tem contra bizarrices? Não, vamos definir bizarrice. O problema é um cara com a cara do Chaves e o cabelo aqui e a roupa do Chaves falando, então, não gosto de bizarrice. O cara é meio de outro país, tá ligado? Caralho. Aí ele pegou, ele foi embora. Vem até aqui pra falar, não vou fazer, não gosto de bizarrice. Ele foi embora, aí falaram, ele tá indo embora. Aí eu falei lá pra Melissa, falei pro Ana, falei, mano, ele assinou a autorização de imagem, vai lá e grava ele, não ir embora, que eu posso mostrar ele no programa. Ele foda-se. Vou ficar mostrando ele um ano inteiro. Vou ficar mostrando ele um ano inteiro. Toda semana no meu programa, eu vou mostrar ele indo embora. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou vestir o Diguinho de seu barriga, nós vamos pra Argentina, o Diguinho vai bater na porta dele, quando ele aparecer, ele vai falar, pague o cachê de volta. Porque ele pegou o cachê e foi embora. Ele pegou? Ele pegou? Ele pegou? E por isso que é o Chaves Caluteiro? Ele pegou e foi embora. Ah, não. Eu cheguei e falei, Chaves Metaleiro. Eu achei que ele só tinha, tipo, passagem e hotel, e comeu. Ele recebeu e passou. Não, ele pegou o cachê. Então, assim. Ele foi na pagadoria. É, é. Não, tem que chegar e falar assim, Chaves, eu vou chegar lá na Argentina, vou falar, Chaves Metaleiro. Era pra você fazer o Chaves, não o senhor furtado. Tem que pôr aquele áudio, ladrão. Ladrãozinho. Ladrão. Ladrão. Eu vou pegar o diguinho de seu barriga. Nós vamos pra Argentina, o diguinho vai cobrar o cachê de volta. Vestido de seu barriga. Nós vamos pra lá cobrar o Chaves Metaleiro. Porque ele pegou o cachê e foi embora. E naquela noite, o agente dele, um careca, porque o careca, o agente dele, tava botando pilha pra ele ir embora. O argentino tava falando assim, vamos embora. Olha lá, Léo Lins com farinha no nariz e arma. Isso não é pra família. Porque era um multiverso. Sim. O Jaiminho, no universo normal, ele quer evitar a fadiga. No multiverso, o Jaiminho quer evitar a farinha. E ele tá sempre agitado. Elétrico. E aí ele começou a ficar puto que o Léo tava com farinha no nariz. Olha a desculpa que eles deram. Porque primeiro era o hotel, depois era o transo, depois era a bizarrata, depois viu uma arma com farinha e falou assim, o agente do Chaves, isto não é da família. Nós trabalhamos pra família. Eu falei, caralho, isso não é metaleiro, velho? Que metaleiro é esse? Que tá preocupado com pó no nariz, porra. Aí foi embora. Só que naquela noite, o agente do Chaves apareceu, postou um stories com três minas lá na Praça da República. Estamos de volta, Brasil. Não vou dizer a profissão das meninas, porque eu não vi o currículo. Mas ele tava com três. Não tava no LinkedIn, pode dar um pouco. Não, é. Ele tava com três minas na Praça da República, se gabando, que tava de volta. Eles foram gastar nosso cachê. Aham. Sim. Foi combinado isso? Certeza, né? Sei lá, mano. Tipo, ah, vamos lá, vamos pegar e vamos vazar. Sei lá se ele chegou lá, viu farinha cenográfica no nariz do Léo. Ficou com vontade e falou, vamos embora daqui. A gente já tá com milzão no bolso. Vamos dar o fora. Sei lá. Foi uma loucura. Que loucura isso? Nós vamos pra Argentina. E valeu. Aliás, eu quero fazer um apelo pra todo mundo que tá assistindo. Entra agora no perfil do Chaves Metaleiro. Todo mundo. Agora. No perfil do Chaves Metaleiro e fala, devolva o cachê. Devolva o cachê. Não precisa nem dizer de onde, ele sabe. Sabe. E qual é o perfil? É Chaves Metaleiro mesmo? Eu tenho um aqui, sei lá. Pera aí, eu vou pegar direitinho. Vamos achar. Vamos todo mundo. Chaves Metaleiro. Tá aqui, pera aí. Eu acho que é... Perfectus Phil. Ô, louco. Perfectus P-H-I-L. Perfectus Phil. Vamos lá. Aliás, uma fã foi lá e falou assim pra ele, ó. Ele é a cara de Chaves Metaleiro. O que passou? Um programa de TV do Brasil quis conhecer e você foi embora. Aí ele escreveu, estive aí, mas não quis participar de um sketch onde havia drogas, armas e coisas bizarras em um programa pra toda a família. Perfectus Phil. O cara é muito louco. Deixa eu ver como tá escrito o que eu coloquei aqui. Aí perguntar se... Ah, Perfectus, tá. É, Perfectus Phil. Perguntar se o agente dele tava lá pra toda a família postando aquele story lá. Por que não ficou no The Noite? Porque não estavam em condições. Combinamos uma coisa e fizeram algo completamente diferente. Mas devolva o cachê? É. E que coisa que combinaram? Não explicou. Combinaram. Ele ia entrar, se vestir de Chaves Metaleiro e dar uma entrevista e tocar. Foi lá os netos. É a cara do Chaves eu tava vendo. Por favor. Vamos todos no perfil Perfectus Phil e escrevam. Devolva o cachê. Devolva o cachê. A gente não tá na Globo, certo? A gente tá no SBT. O cachê é importante pra gente poder continuar fazendo um programa, certo? Por favor. Já tão aí. Devolva o cachê. A galera já tá. Devolva o cachê. Devolva o cachê. Escrevam. Você não é o senhor furtado. Você é o Chaves Metaleiro. Devolva o cachê. Devolva o cachê. Nós vamos com o Diguinho vestido de seu barriga pra Argentina cobrar o cachê. Maravilhoso. Perfeito. Eu acho que ele não participar ficou uma história muito melhor. Ficou um multiverso muito melhor do que seria com ele participando. E vocês colocaram a imagem dele indo embora? Eu não vi. Colocamos muitas vezes. Eu chamei a entrevista toda. Eu contei pro pessoal olha só, o Chaves Metaleiro tava aqui, olha ele indo embora em tom de denúncia. Em tom de datena. Toda hora eu chamava ele. Falei, olha, ele assinou a autorização de imagem. Então o ano inteiro eu vou mostrar a imagem dele aqui no programa e tal. Devolva o cachê. Entra lá. Pede pra ele devolver o cachê. Já aconteceu isso outra vez? De alguém desistir da entrevista na hora? Levando o cachê, não. Não, sabe o que é? Ninguém tem cachê. Ninguém tem cachê. Nunca. Se tivesse, eu ia começar. Nós demos pra ele porque a gente falou o cara tá vindo de longe. A Argentina tá toda quebrada. O cachê pro cara. O cara vai vir aqui. Porque ele tinha ensaiado com o Netos da Dona Neves a banda do Chaves as músicas que ele ia tocar a versão metal. Ele ia tocar metal. Ia ser mó legal. Mas enfim, o multiverso do Chaves só teve o Kiko Africano, o Rionho de Sorocaba, o Madruguinha do Brasil e outros personagens lá. Mas vai ter a continuação agora na Argentina. Nós vamos pra lá pegar o cachê de volta. A gente perdeu uma puta oportunidade. De aparecer e fazer uma coisa legal e tal. Tudo bem. Só devolve o cachê. Só devolve o cachê. Só isso. Caraca, velho. Aqui cobraram uma vez cachê pra gente, né? Ah, é? Vocês pagaram? Não. Não. Ele foi a única pessoa que a gente pagou até hoje. E é porque ele tava vindo da Argentina. Só faltava ele pra compor o time do projeto que você queria. É, igual a gente falou. Ah, sei lá. Paga o cara. Tá vindo de longe. Vai ficar dois dias aqui. Não, mas só queria o que a gente ganha no mês. Sim. De verdade. Pediu isso. Depois vocês me falam quem é que é curioso. Aí pediu o cachê. Às vezes, com passagem e hospedagem sem problemas. Mas aí pediu, além da passagem e hospedagem pra pessoa e pra equipe, cachê. Tinha mais coisa. Cabeleireiro. E figurinista. E figurinista. Daí a gente falou, ô meu bem, mas é... A gente vai de moletom, amor. Figurinista, se vocês quiserem me oferecer, eu tô precisando. Vocês estão vendo. Como vocês podem ver, a gente não tem figurinista no vento. A pessoa vem assim, tá ligado? Caraca. Daí a gente falou, então, obrigada. Não precisa não. Fica com Deus. Tô curioso pra saber quem é. É, em off a gente te conta. Mas é isso. E sua festa de aniversário, eu quero saber como é que foi a loucura de você resolver fazer aquela festona. Você já fez duas festonas? Uma na casa da tua mãe? É, na casa da minha mãe foi ela que fez, né? Ela que resolveu fazer aquela festa? Ela que fez lá, mas eu achei que aquela festa lá foi muito longe. Não tinha som. Mas tinha churros. Tinha churros. Aí os churros eu que levei. Não tinha música. Tava estranho aquela festa. Foi só, sei lá, minha mãe quis fazer na casa dela. Mas a outra foi você que quis. A outra, eu não ia fazer também. A outra, quem pilhou pra eu fazer foi a Bruna, que trabalha comigo, minha sócia. na Poblination. Beijo, Bruna. A Bruna é demais. A outra é do Céu e Inferno? É. É, essa daí. Eu não fui, mas eu fiquei sabendo. Naquela semana, tipo assim, foi em duas semanas que saiu aquela festa. Eu não faço festa. Por que você faz as coisas assim, Danilo? Vamos conversar sobre isso. Sabe por quê? O show é... Gente, daqui a um mês eu vou fazer um solo. Por quê? Eu tenho medo de marcar muita coisa muito antes e perder a vontade perto. Aí eu tenho que fazer só por obrigação. Então eu fico administrando... Tem que ser por impulso. É, eu fico administrando pra quando eu fazer eu tenho que estar muito afim. Então aquela festa minha de aniversário, não foi nem ideia minha. Faltavam umas duas, três semanas pro aniversário. A Bruna falou, pô, Danilo, você vai fazer 40 anos. Falei, obrigado por lembrar. Ela falou, não, mas 40 anos é uma data redonda. Aí eu falei, tá, vamos fazer uma festa. Eu falei, ah, não vou fazer festa. Vou pra minha casa, vou comer, vou dormir. Não, vamos fazer. Vamos comemorar, vamos fazer. Falei, ah, não vou gastar dinheiro. Ela falou, não, vamos fazer. A gente consegue parceria, consegue... Aí ela me empilhou pra fazer. Mas, tipo assim, três semanas antes do meu aniversário. E aquela festa lá, todo mundo fala, ó, foi um puta conceito. De um lado céu, de um lado inferno. Tinha hambúrguer, tinha donut, tinha japonês. Tinha massagem. Tinha massagem. A melhor coisa da festa. Sabe o que foi isso? Não foi um puta conceito. Foi um monte de coisa que a gente arrumou de última hora e juntou. Foi isso. A gente falou que tá bom. Isso aqui é céu ou inferno? É céu, vai pra lá. É isso. Então o que tem na festa aí? Ah, eu consigo pergunta de massagem. Então vai ter massagem. O que mais a gente consegue? Vai conseguir cassino. Tem cassino? Vai ter um cassino então. Caraca. E eu fui metendo tudo. Aí umas coisas eu falaram, então vamos fazer assim. Já que tem tudo, consegue umas strip dançando lá? Consegue. Então põe umas strip aí. Chama meus amigos anão lá do Mestre Mandô. Chama a mamãe Brusqueta. Chama aí. Foi um juntamento. O que a gente consegue pra comer? As coisas nem combinavam. Tipo assim. Uma coisa que eu não gosto de festa, eu assim. Não é que eu não gosto. Se eu for em festa, eu vou comer. Eu vou sair falando mal. Mas eu não gosto muito quando tem um buffet muito formal. Você tem que pegar um prato na festa e pôr o arroz com passas. Com chilhões. E aí você tem que sentar porque tem a hora de comer. Isso eu não gosto disso em festa. Embora eu repita. Se tiver isso na sua festa, eu vou comer. Mas eu gosto mais que a pessoa fica livre, zoando na festa. E a comida passa pela pessoa, né? E a pessoa vai aqui, ó. Aí eu falei isso. Falei, eu só não quero buffet de comida. Porque ficava todo mundo preso. Vamos ver o que a gente consegue. A gente conseguiu hambúrguer, conseguiu donuts, conseguiu brigadeiro, conseguiu churros. Pô, tinha pizza creque. Tinha pizza creque. A gente conseguiu. Eu conheci lá. Inclusive, pizza creque. Continue apoiando o Danilo, porque foi lá que eu conheci, eu virei uma cliente. É muito bom. É demais. Pizza creque. Tava lá o... Acho que foi o Good Cop Donuts. O Stant Burger. E a gente foi... Pô, tinha o negócio de esmalte. Que fazia o esmalte com o signo, sei lá o quê. Era uma coisa doida. Tinha o pessoal com japonês, com brigadeiro, com pipoca. A única coisa que deu muito trabalho conseguir, que não foi permuta, mas que eu fazia questão, era ter um carrinho de pipoca. Deu muito trabalho conseguir. Porque não tinha um, a gente não arrumava um. Aceita? Não, obrigado. Um dramelzinho? Não, obrigado. Beleza. Aí, a gente conseguiu encontrar um tiozinho que vendia pipoca, aí eu paguei. Acho que foi uma das únicas coisas que eu paguei. Foi o carrinho de pipoca. Foi difícil achar? Como é que foi? De última hora, assim. Ah, tá, ok. Alguém que tinha um carrinho. Que faça festa. É, porque um carrinho, eu queria um carrinho de um pipoqueiro. Eu queria um pipoqueiro. Entendi. Você não queria... Não era o problema, não era ter pipoca. Você queria... Eu queria um pipoqueiro igual os que tinha na porta da escola. Um pipoca doce, pipoca salgada, sei. E aí, a minha festa, na verdade, foi isso. Foi tudo que a gente conseguiu. Eu falei, consegue pinball? Então põe lá. Pessoas que nunca beberam antes na vida saíram trilocas. Trilocas. É, fiquei sabendo. Relatos maravilhosos. Quando a banda cansou, os humoristas subiram cantar. É isso. A festa foi nada mais que isso. A festa simplesmente foi tudo que a gente conseguiu de permuta em três semanas. Loucura. Essa foi a minha festa. Setembro tem de novo. Ah, esse ano tem? Esse ano tem festão? Tô tentando. Tô tentando. Qual que vai ser o tema desse ano? Chaves metaleiros. Depende do que eu conseguir. A multiverso da loucura do Chaves. Sabe o que seria legal se aparece o Chaves metaleiro na minha festa pra cantar? Seria demais. Seria demais. Já pensou? Acho que não vai aparecer. Mas sabe o que seria incrível? Se alguém contrata ele, tipo um laranja, entendeu? Contrata ele sem ele saber quando ele chega é tua festa. Evento privado. Evento privado em São Paulo. Quando ele chega, tá o diguinho de seu barriga com o correti na mão. Pague. E aí assim, pague. Não, é ótimo. Você tipo, quanto é o show? Aí ele vai falar, tipo, é X o valor. Beleza, a gente paga metade e metade no pós. Depois que terminar, fala, então a gente tá descontando aquilo que você devia. Seria demais. A minha festa foi isso aí, velho. Tomara que ele não assista isso, senão ele vai saber. E foi uma festa que me surpreendeu, porque nem eu sabia o que ia dar. Nós estamos fazendo. Foi uma festa que o pânico meio que... Pô, o pânico passou uns trotes pra pessoas que eu não convidei. E aí no dia... Cara, isso deu uma confusão. Deu, porque no dia eu fiquei muito apreensivo, achando que quem eu convidei... Porque o lugar era limitado. Eu fiquei com medo de quem eu convidei, não conseguir entrar. Porque começou a entrar um monte de gente. E aí... Teve umas três confirmações de lista. Teve, teve, teve. Nossa, foi bem... O prefeito de São Paulo foi lá e falaram, o prefeito de São Paulo tá aí. Eu falei, eu não convidei, não vai entrar. É sério. Você tá zoando. Porque eu não convidei. Aí não vai entrar. Pessoalinha entra aí, quem eu convidei não entra. Sim, é. Ao mesmo tempo, teve gente que eu convidei... Eu barrei. Depois eu me arrependi. É. Mas eu não sabia. Aham. Eu não sabia. Você falou, pô, eu não convidei. Ela falou, eu não convidei. Depois, assim, eu não convidei. Foi trote. Eu não convidei. Foi gente famosa lá que eu não convidei. Mas eu vou deixar entrar, porque depois meus amigos de Santo André não tem lugar pra eles. Depois não tem amigo, meus amigos da faculdade, meus amigos estudaram comigo. Sim, entendi. Aí eu tinha uma lista. Então, eu demorei pra descer na minha festa, porque eu tava lá administrando a minha lista. E mesmo assim, teve gente que eu convidei, que na hora da confusão eu não reconheci o nome. E eu... Barrou. E barrei. Caramba. Quem me colocou pra dentro foi a Bruna. Na verdade, foi a mãe da Bruna que tava lá. Tava muito confuso. Foi. Porque o meu nome, Cris Paiva, eu não tenho Paiva na RG. Aí não me localizava, o dela me reconheceu. A Xanda ficou pra fora, daí foi buscar alguém que soubesse que a Xanda tava na lista. Tava uma confusão. Tava uma confusão. Tava uma confusão. Por exemplo, uma pessoa que eu chamei, que eu barrei, fez o filme comigo, o Matheus Ueta. O Matheus Ueta, o Kokimoto do Carrossel. Sim, o autor Mirim. E bem naquela época nós tava fazendo a série. E eu fui lá e falei, vocês vão na minha festa hoje, pra ele e pro Jean, que era o carrossel. Chegou na hora, eu tava assim, aí falaram, o Matheus está aí. Não falou Matheus Ueta. Falou, o Matheus está aí. Eu falei, velho, eu não sei quem é Matheus. Na hora, Matheus Ueta. Sim. O nome dele é Matheus Ueta. Eu falei, que Matheus? Aí falou, um japonês. Eu falei, não sei. Porque aí eu fiz a imagem de um japonês de cabelo preto chamado Matheus. Só que o Matheus Ueta é um japonês ruivo, que pra mim é menos japonês. E na hora da... Aí eu falei, puta, não tem. Aí ele foi embora. Tadinho. E eu chamei ele. E ele deixou um presente mó legal pra mim, que é um livro de filme de terror, porque nós tava fazendo a série. E ele é um fofo, né? Ele é demais. Então esse ano vai ter que ter festa pro Matheus poder ir. Vai ter, vai ter. O nome dele é o primeiro da lista. Mas o Matheus não foi o único. Outras pessoas que eu conheço pelo sobrenome ou pelo apelido Eu lembro que na época vieram me falar e eu fui te avisar que tinha, tipo, que tava rolando o teu convite nums grupos. É, então. Aleatório de humoristas, tipo assim, de open mic e tal. E a galera tava locando van em outros estados pra vir. Porque o Danilo mandou chamar todo mundo. Chegou, mano. É, chegou lá. Não, e quem era comediante entrou. Entrou uns comediantes lá que eu nunca mais vi na vida. Mas você liberou. Pra comediante eu liberei. Mas começou a rolar isso. Gente que eu não chamei indo lá. Mas você se divertiu? Eu me diverti. Eu me diverti. Então pronto. Principalmente do meio pra frente eu me diverti. Não, minha mãe tava viajando. Minha mãe marcou uma viagem tipo em fevereiro com a irmã dela que caía bem no meu aniversário. Então, e como a minha festa foi feita três semanas antes, minha mãe já tava viajando quando a Bruna me convenceu a fazer uma festa. Então ela não foi. Você tem muita proximidade com sua mãe? Ah, só sobrou ela, né? Se o Diguinho tivesse aqui ele ia acabar com você. Mas como ele não tá eu não vou fazer piada com isso. Só ele faz. Mas o próprio Danilo faz piada. É, ué. Tá vendo? Eu quero o hidromel agora. Aceita agora? Aceito. Danilo. Tradicional ou o hidromel? Ah, traz os dois pra ele provar. Tocando num assunto pesado ele já... Não, manda. Me desce o hidromel aí. Manda. Porque a vez que eu te vi no shopping que eu te contei lá você tava com sua mãe. Eu falei, caraca, ele acha que ele é bem próximo da mãe dele da passeia no shopping. Ah, é. Depois que acontece essas coisas tipo o que aconteceu comigo em seis meses morreu minha irmã morreu meu pai as coisas viraram de ponta cabeça roubar... Já acontece história em alguns lugares assim, então é... Uma aproximação acontece, né? Não tem jeito. E depois também eu comecei a trabalhar ganhar dinheiro, então sempre tem a preocupação de deixar bem quem é próximo assim e tal. Você... Lembra qual foi o momento que você percebeu que tipo assim agora minha vida mudou? Porque você começou a fazer show eu entendo que no começo entra um cachezinho legal e tal mas que momento você percebeu que assim ok, daqui eu não volto mais? Teve um momento que eu percebi que minha vida mudou foi quando morreu meu pai e minha irmã eu falei, nossa, agora tô fudido. Agora... Já tava ruim agora mudou agora parece piorou? Já tava ruim agora vai ficar bom mas agora parece piorou? Vamos lá. Depois, a hora que eu vi que começou a minha vida mudar eu acho que foi a primeira vez que eu subi no palco de stand-up e as pessoas deram risada. Eu falei, porra... Mesmo antes da grana você já tinha entendido que aquilo... Eu falei... E isso não foi a primeira vez que você subiu? Não, a primeira vez que eu subi funcionou. Eu fui mal na segunda. Na primeira vez eu fui bem. Eu lembro. Aí na segunda... Obrigado. Na segunda vez que eu subi no palco aconteceu uma coisa que muito novato faz até hoje que eu vejo. Na segunda vez? É. Todo mundo chega a primeira vez e vai bem. Aí na segunda quer vir com texto novo. Aí se ferra porque o cara acha que é fácil. Entendi. Aí na primeira vez eu fui bem na segunda eu vim com texto novo ao invés de pegar o meu texto que deu certo e ir melhorando ele. Aí eu fui meio mal na segunda vez assim que também era um domingo aquele público de domingo seis da tarde que tá dormindo. Muito morno, né? É. Mas aí eu tinha memória de como eu fui bem a primeira vez e aí eu continuei em Natal de Fazer. Pode provar aí que eu vou te perguntar uma coisa. Desse momento que você começou a fazer e entendeu que ok tem um caminho aqui pra eu seguir. Até o... Oito shows por semana e gravação CQC e tal. Quanto tempo foi? Até o quê? Tipo assim, fiz o primeiro show. Beleza. E a loucura de show a semana inteira CQC e os caralhos sem ver a cara da sua casa a semana inteira. É. Quanto... Quanto tempo foi? Como foi esse... Chega uma hora que você não para mais pra pensar. Chega uma hora que você só vai fazendo. Então assim, sei lá, eu acho que... Chega uma hora que o piloto tá no carro ele não para pra pensar. Ele só tem que fazer a próxima curva. Só tem que fazer a outra. Então teve um período meu da minha vida que eu não tive planejamento não. Eu só fui. Só fui indo. Só fui indo. Ah, isso aqui deu. Vai embora, vai embora. Nem olha pra trás e... Então eu não parei pra pensar assim. Mas até pouco tempo atrás você sempre tem aquela sensação de insegurança que uma hora tudo vai acabar. Porque... Você ainda pensa isso? Cada vez menos que a gente vai amadurecendo e também... Eu acho que eu fui amadure... Já tô velho, né? Aí eu vou amadurecendo e também vou conquistando, graças a Deus, uma estabilidade. Aí eu vou entendendo coisas que eu não entendia. Eu vou entendendo sobre coisas financeiras, sobre... Então, você vai fazendo seu patrimônio e a insegurança vai baixando... Vai baixando. Mas até pouco tempo atrás eu sempre tinha a sensação que amanhã tudo pode acabar. Porque eu já vivi o amanhã tudo pode acabar algumas vezes. Entrou no modo desespero. É, já é um padrão que você tem na mente. Amanhã tudo pode acabar. Minha vida tava de um jeito. No outro dia não tava mais. Aí tava ruim. Aí no outro dia piorou. No outro dia piorou ainda mais. Então, eu tenho um padrão. Eu já vivi isso. Então, quando as coisas começaram a dar certo, por padrão, eu começo a me preparar pro dia que vai dar errado. Nossa, eu sinto muito isso. Eu também tô nessa nesse momento aí. Sinto muito isso. Talvez por ter tido também um momento de ter tudo desabado, parece que, pô, em qualquer momento pode desabar de novo. Eu tava achando que tava tudo bem e desabou. Aí eu tô achando que tava tudo bem agora. Como eu sempre vivi no desabado, quando faz assim, eu já penso, que merda, vai desabar. Aí tem uns tropeços grandes aí que a gente fala, acho que desabou. Barraco desabou, mas estamos reconstruindo. Exato. Mas aí eu tenho um conselho pra vocês, que é, vocês têm que lembrar que quando tava tudo desabado, vocês estavam bem. Vocês estavam melhor do que vocês pensam. Porque vocês estavam numa situação que permitiu que vocês chegassem até aqui. Quando vocês estavam embaixo, vocês estavam numa situação que permitiu que vocês subissem um morro. Se vocês descer de novo, vocês não vão descer mais do que vocês estavam antes. Agora, vocês já estão num estágio que vocês, por mais que desçam, vão descer muito menos do que da onde vocês vieram. E isso já vai dar impulso pra vocês subirem muito mais. Então, eu acho que esse pensamento eu sei como é. Quando você tá em ascensão, quando você tá num trabalho dando certo, você fala, meu Deus, isso agora dá errado. Sim. Porque eu venho de um lugar que deu tudo errado. Só que você tem que lembrar quem você era. Sabe quem você era quando você tava num momento que tudo deu errado? Você era essa pessoa que conseguiu chegar até aqui, onde tudo tá dando certo. Você não vai deixar de ser essa pessoa. Pelo contrário, se você por acaso descer, você vai descer agora com a carga e com a experiência de quem sabe o caminho pra dar certo. caraca, eu não esperava esse conselho bonito. Ou seja, não se desespere mais, não fique ansioso. Sabe uma coisa que eu penso? Não fique ansiosa. Sobre a característica da pessoa que faz as coisas acontecerem. Nós três aqui temos a característica de ser pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, eu penso muito isso. Tipo assim, se eu cheguei até aqui do menos 10, no zero, eu já tô na vantagem. O zero, eu já tô no lucro. Se eu me entregava pro trampo e me virava ganhando um cachorro de um real, tá ligado? Então assim, outro dia, não tem muito tempo, não foi esse ano não, foi ano passado. Eu tava conversando com a minha filha, daí aconteceu um negócio lá e eu falei pra ela, olha, tá sem acessado, mas eu não quero que você se preocupe. Ela falou, não me preocupe, eu conheço você. E quando ela falou isso, eu falei, caralho, é verdade. Porque se isso não der certo, outra coisa eu vou fazer dar. E eu vou dar um jeito de fazer de alguma forma. Sim. Pra todo mundo que eu contei assim, a experiência, ó, tô passando por tal coisa, não sei se essas coisas vão dar certo. As pessoas, você sempre fez dar certo? O meu psicólogo, na primeira consulta que eu contei, o histórico, ele falou, mas por que você tá preocupada? É isso. Você sempre fez dar certo? Você não pode ter medo de voltar à situação que você tava quando chegou até aqui. Sim. Eu lembro de uma coisa que você falou uma vez, talvez você não lembre, mas a gente tava indo, eu tava indo abrir teu show em Taubaté e a gente tava no carro indo pro show. Porque além de deixar abrir o show, você me deu carona. A gente tava indo pro show e aí alguém tava falando alguma coisa, você tava falando de alguma ameaça que você tinha recebido e tal. E aí tava todo mundo falando pra você, pelo amor de Deus, se cuida, nananana. Aí você falou assim, eu assusto as pessoas porque é muito difícil lidar com alguém que não tem nada a perder. É isso. Então quando a pessoa chega pra negociar comigo, ela não tem o que argumentar porque eu já perdi tudo que eu tinha pra perder. É isso. Então, e eu sempre lembro de você falando isso. É muito difícil. Ué. Opa. O que tá acontecendo? Temos uma visita. Olha aí, como vai você, velho? Chegaram nossos advogados aí. A bebida é minha. Não, o que é isso, velho? Pra passar a mão nele, é isso? O que é isso? Não, o que é isso? Qual é, velho? Olha só, velho. Ah, porra, mano. O que é, velho? Não, vem, o que é, velho? Vem, Jean. Vem se vingar também, Jean. Senta aqui, ó, na perna direita, Jean. Eu dispenso. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá, Igor. Eu vou voltar. Eu vou voltar um dia. Olha, ficou cheio de pentelho no tempo comigo aqui. Por essa, eu não esperava realmente. Eu tô dormindo com esse pijama tem dois dias. Eu não vou trocar hoje. É, agora você não vai trocar mesmo, né? Tá com o cheiro dele agora. Depois a mulher dele quer me matar aí, ó. Mas foi ele que me agarrou, hein? Que fique claro. Daqui a pouco entra a Mari com o porrete aqui. Caraca, velho. Nossa, e a gente falando de boa série. Que time, né? Que time. A gente falando conselhos lindos de vida. Ai, meu Deus. Tá vendo? O humorista não consegue falar sério. Quando a gente tenta... Olha o que acontece. O que acontece quando a gente tenta? A gente dá um abraço de um ursão na sauna. Maravilhoso. O Igor seria o rei da sauna, hein? Ursão desse jeito. Não é? Não, que engraçado. Eu tô meio recuperando aqui. Cara, eu perdi até a linha do raciocínio aqui depois dessa, velho. Pode fumar aqui, não? Lógico. Então eu vou fumar. Pode. Agora acho que é um bom momento. Todos os ambientes aqui são criados para isso. Ah, é? É, lógico. Vamos ver se na hora que você acender vai aparecer o símbolo do Vênus aí, que nem o... Canchado. Né? Claro que sim. Quem ajudou a afundar isso aqui? Quem era o sócio daqui? Total. Total. E, pô, em breve eu vou lançar uma marca de charuto, hein? Sério? Sério, eu tô em breve. Muito em breve. Mas vai ser, tipo, com alguma marca que você já conhece? Não. E você vai fazer parceria? Vamos fazer um blend meu de charuto. Seu mesmo. Para popularizar mais o charuto em breve. Qual que é o charuto que você gosta? Vamos lá. Eu gosto de charuto suave, né? Eu gosto de charuto... No Brasil eu gosto de charuto da Nicarágua, porque os cubanos é tudo falsificado. Eu sei qual o risco de comprar charuto falsificado. Então eu sempre fumo charuto da Nicarágua. Tem muito bom. Tem um charuto brasileiro bom também. Dona Flor eu gosto. Dona Flor? E aí você vai fazer uma marca sua mesmo. Tamo no caminho pra isso. Ou vai ser uma linha Danilo Gentili dentro de uma marca? Fazer uma linha. Fazer uma marca, uma linha dentro de um pessoal que faz charuto. Cara, que legal. Você tem outras sociedades além do clube de comédia? Você investe em outros... Clube de comédia eu não tenho sociedade hoje. É, você é dono, né? Hoje eu estou dando sozinho. Inclusive, eu escrevi isso no meu recadinho lá. Depois das faceiras da vida. Sucesso e nenhum sócio. Tá lá, tá lá. Eu sou sócio do Beco, na Vila Madalena, que é um espaço... Maravilhoso. Você já foi lá? Do Vila Olímpia. Vila Olímpia, desculpa. Vila Madalena não, esquece. Vila Olímpia. Sou sócio do Beco na Vila Olímpia. Tem uns containers e tal. Lembra o que foi? Lembro! Sou sócio lá. Nossa, maravilhoso lá. Bem legal. Comida japonesa mexicana, hambúrguer... Exatamente. Aquele pessoal da comida japonesa ainda está lá? Ainda é o mesmo? Tá. Então, vão e comam o cacá. Só isso. Comeu cacá? Que isso? Você nunca comeu? Não, pelo amor... Serião? Chama cacá o nome do prato. É? São os camarões empanados maravilhosos. Ah, eu não gosto de camarão. Ah, não! Eu só gosto... Perdeu a chance de comer o cacá, cara. Eu só gosto de camarão no Ebicen, camarão. Eu nunca comi camarão sem ser no Ebicen. É, só no salgadinho. Então, experimenta esse. Você comia Ebicen? É pobre, hein? Eu também comia Ebicen. Salgadinho de pobre, Ebicen. É mesmo, levava pra escola, Ebicen. Não era? Eu ia na venda lá em Santo André, era Ebicen. Um real. Tá com... Aí, pronto, saiu. Saiu? Uhum. Boa. E... Não, então. Tem o japonês lá que era muito bom. Ah, tinha um risoto muito bom lá também, mas eles... Eu sou sócio do Beco. Dono do Comedy Club. E sócio da Publination com a Bruna. Sim. Que é uma agência de influenciadores. E desde quando que existe essa Publination? 2018? Desde 2018. Ela que entrou com a ideia? Ela que entrou com a ideia. A Bruna é muito boa, muito agilizada. A Bruna foi me entrevistar. Eu conheci ela. Quando ela foi me entrevistar em 2017, eu tava lançando o filme... Bruna, Bruna Louise. Não, a Bruna Signorini. Ah, tá. A Bruna foi me entrevistar. Caramba, esse microfone aqui tá bom. Broxou. Broxou. O Igor entrou. O Igor. O Vitor vai vir arrumar. Aí, boa. Aí, aí. Então sou eu o problema. Boa. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Se broxar, a gente ajuda. Aí o... Você fica segurando. A Bruna Signorini foi me entrevistar quando eu fui lançar o pior aluno da escola em 2017. E ela me conheceu. Ela falou, nossa, que legal, eu te conheci e tal. E ela me apresentou a ideia que ela tinha. E ela é muito boa, a Bruna. E aí... Era muito boa no que ela faz. E a gente formou a Publination, que é uma agência de influenciadores e tal. E ela te vende agora? A Bruna que trabalha comigo, sim. Ela vendeu algumas coisas pra mim também. Mas eu ia falar que... Eu lembro que antes você tinha, tipo assim, trabalhava com um produtor ou outro. E você fala, pô, é muito difícil arrumar alguém que trabalhe como eu quero. Então eu prefiro pegar alguém que não seja do meio pra eu transformar em alguém. E ia acontecer mais ou menos isso com o Adriano, né? Que você acabou transformando no seu produtor. É, que na real, assim, o Adriano, eu não transformei ele em nada. Porque ele... E é engraçado porque o Adriano não era do meio. Vou contar a história do Adriano. Que pra mim é um dos melhores produtores que tem. Mas o que... Qual é uma crítica que eu faço, pelo menos no meio do stand-up comedy aqui no Brasil? Os produtores de stand-up comedy, eles só querem chegar depois que o comediante não precisa mais deles. É atendente de pizzaria, é o que eu falo. Isso. Ele não quer vender. Ele quer atender telefone. Isso. Depois que o comediante tem duas horas de material, conquistou seu público no Instagram. Se estourou no Facebook, se estourou no YouTube. Depois que o comediante tem um nome, aí aparece um cara que diz que é produtor de comediante, fala, vou te agenciar. E vira a cancela do pedágio e fica pegando um porcentagem do comediante. Isso é diferente do que acontece, sei lá, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, né? Que é onde tem o show business bem desenvolvido, né? Um comediante, um agente de comediante lá, ele frequenta a Comédia Club e ele vê quando um iniciante tem potencial. Porque, primeiro de tudo, o agente lá entende de comédia. E o agente lá tem uma rede de contatos. E quando ele vê um cara que tem potencial, ele fala, porra, esse cara caberia bem numa sitcom, na Warner. Caberia bem no canal tal, caberia bem fazendo um show aqui. Já tem a visão. Tem uma visão, tem uma rede de contatos. E ele investe. E ele pega o cara que tem potencial, o cara que é novato, investe no cara. E faz o cara, e agiliza a carreira do cara. Vou fazer um paralelo que pode ser imbecil, mas é mais ou menos o que acontece aqui com o cantor sertanejo, por exemplo. Ah, com certeza. Que a pessoa vai, bota uma grana, faz o cara virar. Com certeza. É isso. Lá fora com músicos também. O meio sertanejo aqui é um show business exemplar, assim. É. Você tem o cantor, você tem o produtor, que ele vê um cantor que tem potencial. Como eles entendem do negócio, eles sabem que vou investir nesse cantor, vou usar minha rede de contato pra bombar esse cantor. No meio do stand-up... E aí nós vamos fazer dinheiro, né? Eu, ele. Nós vamos fazer dinheiro. Boa Santana foi assim. Isso, tipo assim, você é um cara que tem potencial, que eu acredito em você. Eu vou investir em você meu dinheiro, vou investir em você minha rede de contato, e você vai virar um puta produto legal. Agora, aqui, tem produtor que nem de comédia gosta. Eu já vi produtor que falava assim, eu nem gosto de comédia, eu só gosto do dinheiro que dá. Eu já trabalhei com gente assim. Que merda. Aí o cara vai lá, nem entende por que aquele comediante é engraçado. Só entende que tem um monte de gente querendo assistir ele. E aí, depois que o comediante se fez, aí aparece o cara e fala, vou te produzir. O que é o vou te produzir? É virar uma cancela do pedágio no teatro. Você só faz teatro, porque o cara vai lá e tem o contato do teatro. Então isso não tem... Essa figura do produtor pro stand-up não tem aqui. E eu acho que os comediantes stand-up tinham que parar de baixar as calças pra produtorzinho assim também. Os caras iam falar, não, não, eu escrevo texto, eu fiz minha carreira, eu que fiz o meu nome. Então você trabalha pra mim, não eu pra você. Porque tem um monte de produtor que aparece dando carteirada e quer que o comediante trabalhe pra ele. A não ser, é claro, a não ser, é claro, que o comediante seja um novato, que venha um produtor e faça todo esse trabalho por ele. Aí dá pro comediante chegar pro cara e falar, somos parceiros. Mas o Adriano não é dessa live. O Adriano explicando ele, porque... Antes de você falar do Adriano, só pra te falar, quem tinha esse perfil, tem esse perfil, mas não tá mais trabalhando com isso, era o pai do Rominho, que a gente brigava com ele, pra ele vir de Belém pra cá, porque ele fazia umas coisas com o Empena Rede lá, na época que os meninos eram de lá, que era impressionante. Ele levava os caras pra tudo, né? Ele ia, tipo assim, ele pegava o ônibus, ia pra uma cidade próxima, ia lá, arrumava um lugar, via cadeira pra alocar, via não sei o quê, via quem ia vender no dia, lancha lá dentro, ele arrumava tudo, ia, vendia, arrumava rádio pra divulgar, ele fazia o show acontecer, sabe? Ele era. E a gente falava de Rômulo, pelo amor de Deus, vem embora pra São Paulo, a gente não tem isso aqui. Mas era isso, ele não queria, como não que até hoje, sair de lá e vir pra cá. Mas ele era esse cara virado. É isso que precisa no meio. Porque o que tem, depois que o cara se fez, aparecem as cancelas do teatro falando, você faz show aqui, se eu... Eu falava isso, eu falava assim, não adianta, tipo assim, produtor do Danilo não é produtor, é atendente de telefone, porque a pessoa liga e fala, quero o Danilo, você fala sim ou não. Eu quero ver quem vende a Cris Paiva. É isso que o produtor quer. O produtor quer o cara que já se fez, o cara que sozinho... Que se vende sozinho. Eu não enchi teatro porque um produtor trabalhou pra mim. Eu não fui parar na TV porque um produtor trabalhou pra mim. Eu fiz meu caminho sozinho. Aí o cara quer chegar, atender meu telefone, fechar a demanda... Quando você tem um certo ponto na carreira, quando você tem um certo ponto de fama, a demanda natural acontece. As pessoas vêm te consultar pra evento, pra show. Aí o cara quer administrar a demanda natural que já chega e se chamar de seu agente. Agora o Adriano, o Adriano, pra quem não sabe, o My Fucking Comedy Club e o meu bar, tem o Guilherme na gerência, que trabalhava no Comedians, que é um puta cara legal. Inclusive, você levou muita gente, não só os dois. O Guilherme conhecia todo mundo e levou. Cara, eu fico muito feliz, sabia? De chegar lá e ver os rostinhos conhecidos, assim. O Guilherme é um cara que trabalhava no Comedians, que eu sempre admirei. O Guilherme e o Adriano têm duas qualidades que eu admiro. Que eles são honestos, são corretos e são parceiros. Isso pra mim... E tem boa vontade. O Guilherme faz o quê lá? O Guilherme é o gerente da casa. E o Adriano, que a gente tava falando de produção... É, você já vai voltar a falar dele. Produtor artístico. E por que ele é tão bom? Ele me contou a história dele. Aliás, se eu estiver esquecendo algum detalhe ou contar errado, é o Adriano que me perdoe, mas... Qualquer coisa, manda o WhatsApp aí, Adriano. Mas o Adriano não era produtor. Por isso que eu acho que ele é tão bom. O Adriano era um fã do Chaves, que um dia foi no México... Mas não do Metaleiro. Não do Metaleiro. Ele era um fã do Chaves, que um dia foi no México e foi atrás de coisas do Chaves, que ele era fã. E aí descobriu que um outro artista do Chaves aí, que trabalha, era meio puto com os produtores brasileiros. Porque sempre que eles vinham fazer show aqui, os produtores brasileiros eram esse negócio que nós estamos falando. O cara quer fechar a bilheteria, quer passar a perna, né? Tem esse negócio. E aí o Adriano foi e, como ele era fã, ele queria trazer os caras. Como fã, ele se prontificou a trabalhar e trazer os caras aqui. E os caras falaram que nunca viram uma produção melhor que a dele. E aí ele pegou e começou a entrar nisso. Hoje ele é o cara que representa... Por exemplo, a gente fez o pior aluno da escola, trouxe o Kiko do Chaves, o Adriano, que intermediou. O Adriano traz os Power Rangers pra Comic Con, é um cara muito legal. Mas, mais uma vez, não era um produtor. É um cara que agia como uma pessoa normal, um cara leal, um cara honesto, um cara que trabalha direito. Ele viu uma defasagem na profissão. E que hoje o gringo que conhece ele não quer trabalhar com outra pessoa. Quer trabalhar com ele, porque o boca a boca vai. Porque os caras do Chaves chegaram lá e falaram, mano, esse menino é honesto. Esse menino não tentou passar a perna na gente, esse menino. Então, é isso aí. E aí, pô, mó, eu fico feliz. Eu conheci o Adriano, sabe como? Um dia que ele foi... Primeira vez que o Kiko veio... Seu barriga veio pro Brasil. Aí o Adriano tava agenciando ele e levou lá no Agora é Tarde. Primeira vez que o seu barriga veio pro Brasil, não. A primeira vez que eu entrevistei o seu barriga. Fazia muito tempo que ele não vinha. E aí eu conheci o Adriano, fiquei amigo dele e a gente tá aí até hoje. Amigo. E hoje ele faz todos os seus shows. Hoje ele faz meus shows. E trabalha no MyFuck. No Drive e tudo. No Drive-in, ele tava lá, você fez com ele. O Adriano é um cara muito legal, muito honesto, muito legal. E o Guilherme cuida da parte administrativa? Administrativa lá do MyFuckin' Comedy Club. Cuida da equipe, cuida de todo mundo. Caraca, velho. Aí você descobriu a importância de ter pessoas de confiança dentro dos seus negócios. Porque você já tomou muito gol. Vou falar uma frase da Bíblia que todo Natal repete. Quando Jesus nasceu, os anjos chegaram e falaram... Paz na Terra aos homens de boa vontade. Boa vontade supera qualquer coisa. Eu não quero um cara que tenha experiência. Eu não quero um cara que tenha contatos. Eu não quero um cara que tenha dinheiro. Eu não quero um cara que tenha malandragem. Eu gosto de andar com gente que tem boa vontade. A boa vontade quebra qualquer barreira. E quebra do jeito certo. Com honestidade, com trabalho, com negócio. Então, eu prefiro mil vezes alguém que tem boa vontade. Que eu vejo que tem boa vontade pra caminhar comigo. Do que alguém que, olha, eu tenho não sei quantos milhões pra investir. Eu tenho não sei quantos o quê. Eu gosto de boa vontade. Que aí a gente vai em paz. Sim. Entendeu? Porque é cara que fica falando, né? Fala a dor pra passar mal pela boca. É, então. Mas depois de quantas rasteiras que você começou a... Agora, porra, o Igor veio aqui e me abraçou pelado. É isso mesmo que aconteceu? É isso mesmo. Demorou um tempo pra... E foi embora. Ele não falou nada. Não falou nem oi. Cara, tirou a camiseta, te abraçou e foi embora. Não sei se é um delírio do hidromel ou se realmente aconteceu. Aconteceu, não? Um delírio coletivo. Cris, aconteceu. 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 Tá certo. Agora, ó, vai ficar cheirando. Aconteceu. Tá com o cheirinho dele, aconteceu. Maravilhoso. E o Acreano entrou filmando. Entrou filmando. Vai sair esse conteúdo. Gerando conteúdo. Um dia eu vou lá. Um dia eu vou lá de novo. É, então. Você esperava que fosse ser sucesso todo o episódio do Flow? Que hoje é o mais visto da história do Flow? Não. Eu só fui. É igual eu sempre falo. Eu só fui fazer uma coisa que eu achei que eu ia me divertir fazendo. Só isso. Você já tinha ouvido falar quando você foi convidado? Você já assistia? Do Flow? Claro, claro, claro. Eu ouvi falar do Flow a primeira vez quando o Nando Moura foi. O Nando Moura foi. Aí entrou no meu radar o Flow. E eu gostei muito do jeito que o Igor Monark entrevistava. Aí quando eles me chamaram, aí eu falei, ah, mano, eu vou zoar. Eu vou zoar. Aí eu fiz uma coisa pra eu me divertir. E, pô, que legal. É o mais visto. Caralho. Mas hoje você tem consciência do teu alcance. Tipo assim, você sabe que você indo vai gerar burburinho, vai sair notícia, vai... Ah, depende. Que amanhã a gente tá no All, você sabe? Depende, depende. 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 Eu acho que tá cada vez mais... Depende. É uma roleta russa que tá nas redes sociais, tá uma coisa tão louca com o algoritmo. Outro dia eu fiz uma propaganda pra uma empresa bem legal, Funny Car. Quem for pra Orlando, fale com eles, fale também com a Flex Viagens. Meus parceiros, quando eu viajo, estão sempre comigo. Eu fiz uma propaganda pra Funny Car que me alugou um carro em Orlando. Fiz uma divulgação pra eles. Olha aí, Cris. Aluguel de carro, hein? Olha aí. Olha só, é uma empresa muito segmentada de Orlando pra quem vai viajar. Eu fiz uma divulgação. Deu um milhão de views. Aí eu pego, vou divulgar o meu bar de comédia, dá 10 mil views. Então assim, ainda bem que eu entreguei esse número pro meu parceiro. Mas é completamente aleatório. É, total. Acho que o TikTok... Todo mundo que tá trabalhando com rede social tá reclamando da mesma coisa. Tá uma coisa aleatória. Hoje você tá lá em cima, você pega e trabalha duro. Você entende. Essa é a regra, eu vou trabalhar aqui na regra. Vamos, vamos, vamos. Você tá crescendo. Do nada, puxa o teu tapete e você não sai mais nada. Sim, tem um conteúdo de 3 milhões e outro 10 mil, 15 mil. Então a gente sabe direito o que tá acontecendo. Por isso que quando eu vim no Flow, eu não vim tentar dar audiência. Eu só vim me divertir. Você vem zoar. Eu só vim conversar e me divertir. Sim, sim. E o porrete da Mari? Te assustou? Me assustou. Sério? Minhas advogadas me mandaram mensagem depois falando assim, estamos com medo dela. Eu acho que ela vai bater na gente na rua. Eu juro por tudo. Elas me mandaram mensagem... Elas pegaram pilha? Elas acreditaram? Não acreditaram não, era verdade. Não, foi realmente, mas... Eu vi, não. Elas ficaram... Eu mandei mensagem, falei, meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Ela vai cortar o pau do Igor, vai jogar fora. E a culpa vai ser minha, velho. Não, mas depois teve... A história continuou rolando depois. Continuou? Porque... Elas tiveram uma carreira como minhas advogadas. Não, não. Eu tô falando do dia. Do dia. Aqui, você soube o que aconteceu depois? Depois foi embora, não. O que aconteceu? Por que aconteceu? Rolou aquele negócio todo e tal. E aí o Igor tava... Foi olhar por curiosidade. O que era que você tinha aprontado? O que o Danilo aprontou e tal? E aí ele abriu. Porque tava todo mundo marcando. As meninas e tal, não sei o quê. E daí ele abriu o Instagram. Olha a merda. Só que a pessoa, quando não tá fazendo nada de errado, ela não se preocupa em esconder. Você concorda? Ah, durante a entrevista. Não, não. Depois. Na casa dele. Sim. Depois. E todo mundo marcando e tal. Só que a pessoa, quando não tá fazendo nada de errado, não se preocupa em esconder. Certo? Ele pesquisou e ficou lá. O perfil das meninas pesquisado. Aí a Mari foi e viu que tava aberto o Instagram da menina. Aí que ela ficou mais puta ainda. Aí o Igor... O Igor já contou isso. Que daí ele virou e falou assim... Não, eu tava pesquisando porque o Jean pediu. Aí o Jean falou... Não me merda, não. Não, eu entendo. Ele provavelmente foi pesquisar. Porque ele falou... Essa menina é advogada de qual escritório? Onde o Danilo... Se eu precisar de uma advogada... Já que o Danilo tem muitos. Provavelmente foi isso. Se ela atende o Danilo... Se ela atende o Danilo, pode ser uma boa advogada. Provavelmente foi isso. Foi isso que ele foi pesquisar. Com certeza. Cara, o que você achou? Mas pro Bunazar ninguém tá ligando não, né? Não. O Bunazar... Você veio aqui no Flow, criou uma proximidade com os caras. O que você achou do rolo que deu com o Monarca aqui? Ah, é o dia... É engraçado que se você assistir a minha entrevista com o Flor... Com o Flor... Com a Flor não. Com a Flor do Silvio não. A Flor... A Flor já veio aqui. A Flor já veio aqui. Já? Já. Ela falou que se alimenta de sol? Falou. É, ela se alimenta de sol. Ela... Um dia ela vai fazer uma festa no Yacht. Ela chamou vocês pra ir na festa do Yacht? Já chamou pra ir no Yacht. Vamos todo mundo no Yacht? Não? Vamos todo mundo no Yacht da Flor um dia? Se você ver minha entrevista no Flow, em alguns pontos da entrevista, em mais de um, a gente conversa exatamente sobre o que aconteceu. Liberdade de expressão. Exatamente sobre como essas pessoas agem e elas agiram exatamente como eu disse um tempo depois. Uma coisa que eu achei extremamente cuzão foi gente que veio no Flow, se promoveu, pessoas que tinham visibilidade baixa, que depois do Flow deu uma virada de chave, aí acontece o que acontece, pede pra tirar a entrevista do Flow. Isso pra mim, assim, essas pessoas pra mim perderam uns pontos tão grandes, isso pra mim foi de uma rombadice sem tamanho. Quer dizer, você veio aqui, e fora o cinismo, você vem aqui, você conversou com os caras, você sabe muito bem o que o monarque disse, vocês sabem muito bem... E conhece ele. Você conhece o monarque, você sabe muito bem o que ele... Se ele se embananou, se ele deu brechas pras pessoas distorcerem o que ele falou, do jeito que ele falou, não vem ao caso. O que vem ao caso é, você sabe que ele não é nazista, você sabe que ele não falou isso, e você veio aqui e se promoveu com o trabalho dele, e agora você pega uma pedra na mão, joga na cabeça dele e fala, tira a minha entrevista daí. Como se não fosse o contrário, como se não fosse o Flow que tivesse te dado visibilidade, e não o contrário. Eu achei isso de uma rombadice. Sim, o que eu acho mais FDP ainda, não é só pedir pra tirar o episódio, ao invés de mandar um e-mail privado, porque os caras mesmo do Flow falaram, se tivesse mandado um e-mail privado, tipo, manda uma mensagem no direct, no meu número do celular, cara. Não, mas aí... Pede pra tirar, mas não. Os caras quiseram publicamente começar uma onda de pedir pra retirar o episódio. Óbvio. Senão não faz sentido, né? Senão, primeiro que é o seguinte... E um mês depois pediram pra quê? Pra voltar! Então. Pra voltar o episódio! Por que que não pediram em privado? Porque primeiro que eles precisam... Tudo é uma peça de propagandinha pra Beautiful People. Se eles pedem em privado, o grupinho da Beautiful People do WhatsApp, que mentiu que ele é um gênio, não vai continuar dizendo que ele é um gênio. Ele precisa fazer a propaganda, que naquele momento que tava a Beautiful People gritando lincha, ele também gritou lincha. Ele é do bem. Então o monarca é do mal, vamos pendurar o monarca em um poste, vamos linchá-lo por uma coisa que todo mundo sabe que ele não é, todo mundo sabe que ele não é nazista, qualquer um sabe que ele não é nazista. Mesmo quem falou. Mesmo quem falou. Não, óbvio. Todo mundo sabe. Óbvio. Todo mundo que tava chamando ele disso sabe quem não é. Sim. Sabe? Todo mundo que tava distorcendo o que ele fala sabe o que ele tava tentando dizer. As pessoas poderiam... Tinha outras críticas que poderiam ser feitas. Porra, mano, o cara... Deu um exemplo merda. Pô, que exemplo merda. Porra, mano. O cara tá todo dia fazendo podcast e dá essas brechas pros caras distorcer o que ele fala. O cara... É sério. Pô, que bosta. Desse jeito que ele vai falar esse assunto, essas críticas poderiam ser feitas. Agora, você acusar um cara do que ele não é, todo mundo sabe o que ele não é, e ainda vim aqui pedir pra tirar. Só que o espetáculo precisa ser em público, porque o grupinho do WhatsApp cobra. Entendi. Porque o grupinho do WhatsApp da Beautiful People tava lá. Olha, você é um gênio. Você é um gênio. Você não vai lá jogar uma pedra também nele? Porque senão você tá junto com ele. Entendeu? Então, aí o cara vai, faz a mise-en-scène, agrada o grupinho do WhatsApp, depois volta com essa palhaçada, pode pôr lá, já fiz minha média. Já viram que eu sou gênio, já passou o assunto, tá lá, tomando um rabo. Até aqui, desmarcaram o episódio, você acredita? Desmarcaram com a gente. Desmarcaram aqui? Depois devem ter marcado de volta. Pois é. Desmarcaram. Eu sei, bem-vindo ao meu mundo. É. Isso, o pessoal pinta uma letra escarlate em você, e aí como você não tá de joelho, engraxando bota, desse pessoal iluminado e do que eles dizem, né? O pessoal vai lá no dia e põe um alvo. Hoje o alvo é esse. Você não vai lá tacar pedra? Não. Então você também é inimigo agora. É isso aí o tempo todo. Como é que é aquela expressão que o pessoal fala de virtude? Como é que é? Expor virtude? Não? Como é que é? Eu não sei qual é a expressão, mas o pessoal fica rotando virtude, fica emulando uma virtude. Eles pegam uns atalhos. Porque, assim, qual é o melhor atalho pra eu mostrar que eu sou bonzinho? É eleger alguém pra ser mal. Que daí todo mundo esquece que eu não sou também aquelas coisas, né? Porque, assim, fazer bondade dá muito trabalho. Fazer bondade, eu vou ter que fazer doação? Eu vou ter que comprar cobertor e dar pra pobre de madrugada no frio? Eu vou ter que pegar meu dinheiro? Eu vou ter que dar pra uma instituição sem ninguém saber? Isso me custa dinheiro. Isso me defalca um pouco. Eu vou ter que pegar, sabe? Fazer bondade e dar trabalho, dar prejuízo. Mas tem um atalho. Eu posso eleger que alguém é mal, linchar esse cara, e aí eu vou falar, viu como eu sou bonzinho? Eu estou linchando uma pessoa má. Então, tem maior canalista que isso, sabe? Então, o pessoal fica pegando esse atalho de virtude, e aí foram na onda. No dia, como o Monark, como, na minha visão, né? O Flow não paga todos os pedágios que deveria pagar, do jeito que deveria pagar. Como o Flow se mantém independente, é um incômodo. Então, os caras ficam esperando pra pegar na esquina. Eles ficam esperando pra pegar na esquina. Estavam esperando, só ele tropeçar pra... É, aí o Monark tá bêbado, chapado, fala uma merda lá, os caras, ah, isso aí dá pra usar. Pronto. Eu vou... Sabe o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo que eu acho que eu não dei lá no Flow quando eu fui. Eu dei em algum outro lugar, mas cabe aqui. Um dia eu tava no CQC, eu fui cobrir a vitória da Dilma de presidente. Aí eu tava quieto assim, esperando ela aparecer. Parou uma véia do meu lado. A véia era igualzinha a véia da casa do pão de queijo. Ela falou, ah, dá pra contar de abraçar a véia. Senhorinha fofa. Senhorinha fofa. Ela parou do meu lado, olhou pra minha cara, eu falei, tudo bem? Ela fez assim. Ai! Eu falei, tá tudo bem, senhora? Ai! Eu falei, que foi? Ela falou, ela apontou pra mim e falou, ele me bateu. Em Brasília. Eu tenho como testemunha o Guga, o Pedrinho, que era o Camargo do CQC, Eu falei, quê? Ele me bateu. O cara que estava ao lado dela falou, sim, ele bateu nesta senhora. Eu falei, eu? Tá de brincadeira. Aí quem tava do lado começou a me empurrar, começou a me chutar. E me agredindo, me expulsaram. Sabe quem me salvou de linchamento aquele dia lá no pessoal do PT? O Panunzio, que era um repórter da Band, que ele tava lá cobrindo pela Band. Ele foi lá, me tirou de lá, acalmou e me tirou. Então, assim, gente que só ouviu que eu bati numa velha, apareceu pra me linchar. Ninguém quis saber. É mais ou menos o que acontece aqui. O pessoal vai e fala, ai, olha lá, vamos linchar. E daqui a pouco o pessoal fala, ai, ele bateu numa velha? Então, olha como eu sou bonzinho, eu vou bater em quem bateu numa velha. E vai lá e mexe de bicuda e me expulsa do comitê que tava esperando a Dilma aparecer. Entendeu? É uma experiência que eu vivi. Então, é isso. É um cinismo, velho. Que aí eu fiquei com vontade de bater naquela velha. Ainda bem que me tiraram de lá, senão ia virar verdade. Ia virar verdade. Ia virar verdade. Bom, já que eu tô apanhando, deixa eu fazer o que falaram que eu fiz. Sim. Ah, mas você já respondeu o processo por uma coisa que disseram que você disse e que você não disse. Já. Eu perdi processo por ter chamado... Qual que era a história? Eu perdi um processo porque eu chamei uma doadora de lei de vaca, sendo que eu nunca chamei ela de vaca. E em nenhum momento eu ouvi essa palavra. Em nenhum momento eu disse. Eu lembro que você me mandou um link e falou, assiste e vê se em algum momento eu falo vaca. É. Eu falei, não, não fala. E meses depois, até o ano passado, de cinco em cinco meses, o jornalismo brasileiro ressuscita essa história. Sim. E até eu perdi, paguei o processo, apareceu de novo uma jornalista do UOL falando que eu chamei ela de vaca. Aí veio um cara do Estadão, isso foi, provavelmente tem um ano e pouco, um ano e alguns meses. Foi ano passado. Aí veio um jornalista do Estadão e disse que eu chamei ela de vaca. Aí eu entrei no perfil do jornalista do Estadão e estava escrito assim, ele é o responsável por checar fake news. Tá de brinco. E o cara estava repassando que eu chamei uma mãe de vaca sete anos depois, já tinha terminado o processo. Então, você vai fazer o quê, entendeu? É isso. É porque você é persona não grata. Se você se mantém independente, você não ajoelha, você não passa a narrativa quando eles mandam, do jeito que eles mandam, para quem eles mandam, você se ferrou. Mas como que você criou essa postura de cara incancelável? Tipo, não importa o que aconteça, você está lá de pé. Primeiro é o seguinte, eu... Quer um papel? Não, não precisa não. Eu... Voltando à nossa conversa, eu lembro de onde eu venho. Eu sobrevivi. Então, eu sei, o que esses caras... Primeiro, por que eu não sou incancelável? Esse grupinho que vocês chegassem para mim e falassem, vai lá e cancela o Monark, senão a gente vai te cancelar. Eu falaria, a gente quem? Nós. Eu falaria, eu quero que vocês se fodam. Eu não quero estar bonito para vocês, eu quero que vocês... Eu não estou nem aí para vocês. Se vocês me endossar, aí que eu fico preocupado. Então, assim, o grupinho que cancela não tem poder sobre você, se você não quiser fazer parte dele. Acaba na hora o poder. Nós vamos te cancelar. Foda-se. Só faz show aqui no nosso streaming quem faz essa agenda. Eu não quero fazer agenda, enfia no cu. E o The Noite também blindado em relação a isso. Ah, paga o seu preço, né? Igual o Flow paga o preço dele. Eu pago o meu preço. Eu vejo gente com menos números. Eu estou falando de números concretos. Eu não estou... Modéstia à parte, eu estou falando de fatos. Eu vejo gente com menos números, menos relevância, menos influência. Coisas que eu posso medir e comprovar. Sim. Eu vejo coisas, eu vejo pessoas com menos popularidade, menos métrica, menos relevância, menos influência, ganhando e fazendo e com portas muito mais abertas do que eu. Em lugares que, teoricamente, quem teria porta aberta seria quem tem popularidade, influência e tal. Eu vejo essas pessoas me passando à frente todos os dias. Agora, eu quero pagar o preço para chegar onde essa pessoa quer? Não quero. Sim. Então, ferre-se, Dante. Estou nem aí. Sim. Sai mais caro dormir bem à noite, né? Ah, até porque chega uma hora que eu vou acabar mandando tomar no cu mesmo. Então, eu já mando agora. Você chegou a falar com o Monark quando rolou? Eu mandei mensagem para ele. Falei, é meu, força aí. Já passei por muitos linchamentos, muitas vezes. Mandei uma mensagem para ele. E quando rolou a campanha do Monetiza Flow, vocês também ajudaram, né? Eu dei, eu retuitei Monetiza Flow e tal. Porque é engraçado isso, sabe? Uma coisa que eu acho assim... É o que eu sempre digo. Tem um monte de gente que até copia. Essa frase eu disse a primeira vez, assim, numa entrevista que eu dei para aquela Madeleine, quando ela ainda trabalhava... Lasco. Quando ela trabalhava no antagonista. E eu já vi várias pessoas copiar essa frase. Aliás, gente que... Eu já vi tanto bolsonarista quanto petista tentar falar coisa similar. Mas o que eu digo é que o politicamente correto não é o que se diz. É sobre quem diz. Então, dependendo de quem fez, está tudo bem. Dependendo de quem fez, está tudo bem. Você pode ser acusado de pedofilia com print. Com áudio vazado. Se você está do lado certo, se você está pagando pedágio para Beautiful People, vão relevar. Vai ter uma desculpa, né? Eu vi todo jornalismo falar, no caso do PC Siqueira, falar assim, não somos juízes para julgar. O juiz que julgue. Que a justiça julgue. Eu não vi ninguém falar que a justiça julgue o monarque. Não, o monarque eu mesmo vou julgar. Acaba agora com ele. Eu não vi ninguém desmonetizando a pessoa. Eu não vi ninguém, sabe, pedindo o emprego do Zé de Abreu quando ele cuspiu na cara de uma mulher. Está lá empregado, lá, fazendo o que quer. Então, dependendo de quem faz... Agora, dependendo de quem é também, não pode nem falar. Imagina se fizer. Sim. Então, tem essa daí. Quando você quer ser independente aqui, você paga seu preço. Mas eu ainda acho que é o melhor caminho. O monarque hoje está bem no... Ele está no podcast dele, né? Está indo bem. Está indo bem. Está indo bem. No Rumble. Você já passou por isso também com ficção, né? Duas vezes. Com aquela foto sua... Eu não sou negras a Deus. Eu não sou negras a Deus. E com a da pedofilia. Duas vezes com ficção. Que você está criticando uma situação e pegarem isso para usar como se fosse a tua opinião. Ah, exatamente. Aí você vê. É aquilo. Os caras não estão interessados na verdade, né? Os caras... Tem gente que os caras elegem... Você vai ser útil na minha causa, você vai ser útil na minha causa sendo pendurado e linchado em praça pública. É assim que você vai ser útil. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Veio uma... Por exemplo... Faz uma piada com a mulher que ia entrar no Guinness. Mentem que eu chamei ela de vaca. Em compensação, tinha uma pastora em Manaus que disse que morreu, foi para o inferno e viu que só tinha gay lá. Eu achei isso ridículo e fiz isso. E daí ela ressuscitou? Então, pois é. Ela foi lá e voltou. Aí ela me processou e ganhou. Porque eu zoei ela. Porque eu achei ridículo. Como que essa mulher fala que só tem gay no inferno? Isso é patético. Isso nunca virou uma linha. Que eu zoei ela. Que ela me processou. E ela ganhou. Que ela ganhou. E que a piada era zoando ela e defendendo os gays. Isso não vira linha. Por que que não vira linha? Porque na narrativa, isso não encaixa. Na narrativa, eu tenho que ser o cara do mal. Tem a agenda, né? Todo mundo que é do bem é a favor de quem eles elegem no momento que é o mais fraco. E aí, se naquele momento é os gays, eu sou contra gay na mesma hora. Mesmo que ninguém conheça a minha vida, ninguém conheça a minha amizade, ninguém conheça nada. Então, os caras precisam fabricar a narrativa. Os caras te fuzilam de acordo com a narrativa. Sim. E como para nenhum lado interessa a tua defesa, né? Então, tipo assim, vamos supor, nesse caso que você deu o exemplo. A hora que você, que estava a sua briga contra uma pastora. É. Né? Aí, então... Nunca virou uma linha. Ninguém soube. Isso. Então, o outro lado, o lado que seria da luta LGBTQIA+, não vem defender. Não. Porque não é interessante te defender. Porque o meu papel é ser linchado. É. De pra qualquer lado. O meu papel é ser homofóbico. O meu papel é ser do mal. Então, contra a igreja, contra tudo. Isso. Contra tudo que pode ser de bom, você está contra. Porque eles já me elegeram, como é que fica? O cara vai lá... Defender você? O cara vai lá e critica os excessos do patrulhamento ideológico. É nosso inimigo. Ele não pode, em um momento algum, ser um ser humano que defende outro ser humano. No dia que deu o negócio lá do filme, da cena da pedofilia, sei lá o que, não sei o quê. Eu vi que estava rolando tudo, ó, a galera comentando na internet. O RT que eu dei foi numa menina que ela começava o tweet falando assim, eu nem gosto do Danilo. Mas... E aí ela tinha feito um fio, assim, falando sobre a cena e tal. Eu falei, é esse RT que eu quero. Eu quero essa pessoa, dizendo assim, eu não gosto dele. Mas, pelo amor de Deus, para de ser burro. Sabe? Então... Mas você vê também, mais uma vez, esse episódio do filme, pra mim, é bem emblemático. Eu acho, assim, modéstia à parte, assim, eu acho que eu tenho, nesse quesito, nessa área, bastante vivência. Eu acho que eu tenho experiências bem ricas, que mostram muita coisa. Esse episódio... De cancelamento, você disse? De cancelamento, de ser linchado, de ser inimigo, de ser persona não grata. Por quê? Nesse episódio do filme, pra mim, é completamente emblemático. A gente teve o ministro, o ministro da Justiça, do Bolsonaro, o ministro da Cultura, do Bolsonaro. O filho deputado do Bolsonaro, a deputada do Bolsonaro e bolsonaristas pedindo o meu emprego no SBT e pedindo a censura do meu filme. Neste momento, toda a mídia ficou do meu lado. Porque eram eles que estavam pedindo. Toda a mídia. No domingo... Na verdade, não estavam defendendo você. Estavam contra eles. É. Porque... Você vai ver porque é emblemático. Toda a mídia... No domingo, quando o meu advogado falou, ó, o pessoal já tá com as máquinas, os botes ligados aí pra subir hashtag, que apologia pedofilia com você. Vai dar merda. Porque a gente já conhece quando eles ligam as máquinas. Eu já vivi muito isso. Eu sei quando começou o gabinete do ódio a operar. Você vê a coordenação. O que o ministro da Justiça tá falando? A mesma coisa que a Zambelli, a mesma coisa que o Eduardo, a mesma coisa que o... O da cultura e um monte de fake ao mesmo tempo. Óbvio que isso foi coordenado e combinado. Óbvio que não acharam nada contra mim na ocasião. E óbvio que acharam um filme de sete anos atrás. Foi tudo que conseguiram. Um filme de 2017. Sete anos atrás, não. Precisamos fazer alguma coisa. O que vamos fazer? É o que tem é isso aí. Óbvio. E aí o meu advogado falou, pessoal, tá tudo pra te linchar. Sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, acho que não vai dar nada, não. Como não? Tá toda a máquina. Eu falei, não vai dar nada, porque dessa vez é o Bolsonaro. Fica tranquilo. Dessa vez, a imprensa vai ficar do meu lado. Porque, alguns anos antes, quando foi a Maria do Rosário me mandando uma censura, quando a Maria do Rosário conseguiu uma condenação à minha prisão, quando foi o Senado Federal do PT que me mandou moção de censura... Entendi essa. Quando foi o presidente do PT da época que fez uma lista negra e pôs meu nome, todas essas vezes, a classe jornalística não noticiou. Ignorou, relativizou. Ninguém te defendeu ou... Pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho que esse caso do filme é emblemático até pelo seguinte. O Porchat... Eu até falei pro Maurício, fica tranquilo que o Porchat tá no filme. Eu até brinquei e aconteceu. A cena é com ele, inclusive. Eu falei, a cena é com o Porchat, até o Jornal Nacional vai defender. Foi exatamente o que aconteceu. Porém, quando a censura veio da esquerda, quando a censura veio da Maria do Rosário, quando eu fui condenado à prisão em primeira instância pela Maria do Rosário, ou o próprio Porchat, num programa da GNT com ele, juntou a Emicida e todo mundo pra dizer como a Maria do Rosário tava certa e eu tava errado. Pra relativizar aquela censura. Ou seja, a mesma situação. É, a mesma situação. Eu diria até um pouco pior. Porque naquele momento eu fui condenado à prisão. Sim. Em primeira instância. O que que é mais grave? Censurar um filme... Uma pessoa que tava usando a máquina pública por interesse próprio, que nem pode. O que que é mais grave? Um filme censurar... Um filme de 2017 ser censurado pelo governo? Ou um comediante ter a prisão decretada em primeira instância por uma deputada do PT? A minha prisão não foi notícia no Jornal Nacional. A sua prisão não, pelo amor de Deus. Não, a minha condenação... Pedindo a sua condenação. A minha condenação à prisão em primeira instância pela Maria do Rosário não foi notícia no Jornal Nacional. Não existiu. Mas uma ceninha do meu filme que queriam... Como veio do Bolsonaro, foi notícia. E tem uma coisa legal no Jornal Nacional, que o filme no Jornal Nacional, meu nome não existe. É o filme que o Fábio Porchat tá na cena. Eu não existo. Não é o meu filme no Jornal Nacional. Não citaram seu nome? Não. Não existe. Embora eu tenha escrito, eu tenha convidado o Porchat. Aliás, sou bem grato pelo Porchat ter topado participar. O que eu tô dizendo aqui, eu tô relatando coisas que eu vivi. Então, eu acho isso muito emblemático. Quando veio uma censura oficial do PT, que já vinha me perseguido há tempos com lista negra, moção de censura do Senado, moção de censura da Câmara, condenação à prisão em primeira instância, ou o próprio Porchat fez um programa com pessoas relativizando e dando razão, ou Caetano Veloso, a Paula Lavinia apareceram no Twitter dando razão e dizendo que eu deveria ser preso mesmo. Eu tenho esses registros, eu tenho esses prints. Imagina o Caetano Veloso, proibido proibir, liberdade, dizendo que eu devo ser preso. Porque eu tô certa, a Maria do Rosário está certa, porque eu confrontei a Maria do Rosário no Twitter. Eu deveria ser preso. Porque eu confrontei o Zé de Abreu ter cuspido numa mulher. Foi aí que tudo começou. E você vê como é relativizar mesmo, né? Porque aí, assim, vai defender a mulher? Depende. Porque aí, se quem fez, ele pode cuspir na mulher. Claro, vamos relativizar. A censura depende. Quando vem do PT, a gente faz um programa relativizando. Quando vem do Bolsonaro, o Jornal Nacional mostra como isso é escroto. É o que você estava falando, né? Por exemplo, o negócio da pastora que você estava falando. A pastora... Ninguém fala. Falou mal de homossexual. Aí você vai e critica a pastora, você sofre o processo. Isso. Criticando a pastora e você perde. Isso. E ninguém aparece em sua defesa pra dizer, olha a postura dele. Isso. Aliás, o Porchat me mandou um... Até no WhatsApp eu tenho aqui, na época ele me mandou. E aí, como é que tá? Eu falei, cara, fica tranquilo. Tá tudo bem, porque é você que tá na cena. E ele falou o quê? Deu risada. Falei, todo mundo vai explicar que não foi isso. Todo mundo vai explicar que é censura. Todo mundo vai ficar contra o governo. Porque é o Bolsonaro e é você que tá na cena. Tá tudo em paz. Se fosse ao contrário, seria diferente. Se ele não estivesse na cena, se fosse o governo do Lula, se fosse o governo da Dilma, aí provavelmente eu tinha que me ferrar mesmo. A censura tava certa. Pra classe... Pra grande parte... Não é generalizando. Porque ainda tem muita gente independente, coerente. Mas pra grande parte... Pro UOL, pro Jornal Nacional... Porque não é que eu tô adivinhando. Eu já vivi. Você sabe como funciona. Eu já vivi. Sabe o que eu lembro? Que você... Eu não sei se você pode falar em detalhes, mas eu lembro que você contou uma vez que um cara foi te entrevistar e aí você sabia quem era o cara, você também gravou a entrevista. E aí quando saiu a entrevista dele, você falou, tá aqui a íntegro. Ah, sim, aconteceu. Quem quiser comparar... Foi no lançamento do filme, não foi? Aliás, no lançamento deste mesmo filme. Que o cara... No Como Se Tornar, é isso? É. Porque ele pegou a entrevista, pôs escrita, eu falei, bom, vocês podem comparar o que que ele perguntou, o que que eu disse e o que que foi escrito. E aí ele foi demitido da Folha. Porque você tinha... Agora, você se precaveu, né? É, eu gravei. Você gravou. Eu gravei inteiro. E era sempre assim, era um filme de comédia que o cara vinha me taxar coisa que não tinha nada a ver com filme. Vinha cutucar, vinha encher o saco. Eu só mostrei. Falei, compara ali. Ele disse que eu falei umas coisas e o que eu disse tá no vídeo. E aí algumas coisas eram meio discrepante, assim. E foi isso. Eu lembro que na época você até comentou, assim, que você tanto sacou qual era dele que tem um momento que você para e o Fabrício continua falando e você, tipo assim, Fabrício, tranquilo, eu já entendi o que que tá acontecendo aqui. Tá no vídeo, ele tá falando, eu falei, Fabrício, ele veio... O que que acontece? Eu falei, ele veio, foi mais ou menos isso, eu falei, ele veio pegar uma história, ele não veio ouvir a gente. Então, ele vai usar tudo que a gente responder pra encaixar na matéria que ele já tem. Ele já tem uma matéria. A matéria, eu sou uma pessoa que não posso fazer filme, eu sou uma pessoa execrável, eu sou uma pessoa do mal. Qualquer coisa que você falar, ele vai encaixar lá. Então tá bom. E foi o que aconteceu no fim, né? Foi. O que que você quer que eu fale? Me dá o seu roteiro, pra eu ler, pra facilitar. E sobre rumores de Danilo Gentili na política, você entraria? Você se elegeria presidente? Se candidataria a ser eleito presidente? Eu acho que isso é uma coisa muito séria. Essa é uma coisa, assim, que... É muita vida, muita vida é impactada por uma decisão dessa, de qualquer pessoa se candidatando ou sendo eleita. Então é uma coisa que é difícil, né? Mas eu confesso que eu tenho um desejo. Eu tenho uma vontade. Eu tenho muita vontade de me candidatar a presidente. Mas não é que eu tenho vontade de ganhar. Eu tenho vontade de... E no debate. E no debate da Rede Globo. É aí que eu quero chegar. É o meu desejo também. Você no debate. Eu quero me candidatar pra chegar no debate da Rede Globo. É só isso. Seria uma grande performance. Porque aí eu faria o meu show lá, ao vivo, na Globo, pra todo o Brasil. É só isso que eu queria. Porque é bom, porque assim, como você não pretende... Eu não vou falar que não quer, porque aí, né? Mas que você não tem a pretensão de ganhar? Você só quer jogar as pedras nos telhados de vidro? É isso aí. Eu só queria ir no debate. Só isso. E o que te impede? Se eu me candidatar, primeiro com o partido. Tem que... Algumas coisas me impedem. O jeito que é... Se tivesse candidatura independente no Brasil, eu já tava me candidatando. Sério? Sério. Mas não tem. Aí eu tenho que ir lá, me amarrar com... Com um bando de gente que você não confia. Com um bando de gente que eu... Inclusive, quero xingar. Aí eu tenho que ir lá e pagar pedágio pra um outro cacique. Aí eu tenho que ir lá... Aí vai que eu tenho muito voto, ganho e arrasto um monte de vagabundo comigo, porque a lei diz isso. Se tivesse uma maneira de fazer isso de forma independente, eu já tava fazendo. É muito ônus pra pouco bônus. É. Mas eu queria chegar no debate. Isso eu queria. Aí eu queria chegar. Caraca. Quem que ia ser a primeira dama? Essa é uma questão. Essa é uma questão. Alô, Maraísa! Se você estiver assistindo, um beijo pra você. Fala. Posso falar, porque eu não falo da minha vida particular. Pode. Vocês assistiram o último filme do Homem-Aranha? Sim. Você viu o que acontece? Sem volta pra casa? A hora que falam que ele é o Homem-Aranha. A tia dele morre. A namorada dele se ferra. Não dá. Eu tive uma namorada que queria aparecer. Ela foi lá e apareceu. Aí começaram a xingar, começaram a fazer. Aí ela vinha, ah, mas aí estão me xingando. Eu falei, mas eu falei pra você não aparecer. Pra mim, a parte de aparecer é justamente a parte que eu não gosto do meu trabalho. Porque é isso que você atrai. Entendeu? Então, sei lá. Você escolheu essa carreira. Ela não escolheu. Esse pra mim é o ônus, não é o bônus. Eu aparecer é o ônus. Eu gosto de estar aqui conversando com vocês. E aí, qual que é o ônus? Isso gera uma fama. E a fama, às vezes, é ruim. Porque, às vezes, o pessoal parece gente que te odeia. Parece que o governo pode te censurar. Para dizer que você é coisa que não é. Gente para falar que você é maldade. Gente invejosa, você fica muito mais acessível. Então, assim, essa é justamente a parte mais difícil do trabalho. Quando você não trabalha com isso, você não é radialista, você não é entrevistadora, você não é artista. E você quer aparecer, você só vai ter a parte ruim. Você não vai ter a parte boa. Danilo, você não acredita? Essa semana, uma menina comentou no Reels meu assim. Eu não vou lembrar aí, mas ela escreveu assim, ó. Eu entendi o que você quis dizer, mas o que parece que você quis dizer é outra coisa. E essa outra coisa é ruim. Como assim, minha linda? Aí eu escrevi, eu respondi. Porque eu não costumo responder, mas eu falei assim, se você entendeu o que eu quis dizer e veio me criticar por algo que você sabe que não foi o que eu disse, o problema não está em mim. Vai procurar ajuda, vai se tratar. Ela escreveu isso. Ela sabe quem você é mais do que você. É, não, não. E o mais engraçado é... Ela sabe o que você disse mais do que você que disse. É. Que doideira, né? Esse é o multiverso da loucura. Entende o seguinte. Gente, hoje em dia, eu acho que isso com as redes sociais está mais claro ainda. Ninguém quer ouvir a opinião de vocês. Todo mundo quer ouvir a opinião delas saindo da boca de vocês. Ninguém quer ouvir sua opinião. Ninguém quer ouvir sua opinião. Ninguém quer ouvir minha opinião. Todo mundo quer ouvir a opinião deles através da sua boca. Sim. E fala umas coisas que nem tem sentido. Eu fui ser co-host do Flow semana passada duas vezes. E aí eu vi que tinha um comentário de alguém falando que às vezes o pessoal critica ou por um extremo ou pelo outro. Ah, porque algumas pessoas acham que a nossa postura foi branda demais e outras pessoas acham que a nossa postura foi excessiva. Para ninguém está bom. Para ninguém está bom. Mas enfim. E aí um cara... Veja bem. Eu não estava aqui. Eu estava de co-host do Flow. Ao lado do Igor. E um cara foi escrevendo no chat assim, eu não assisto mais nada que essa Cris faz por causa do que ela... Eu falei assim, calma, você acha que você sabe mais do que o Igor o que foi a minha postura? Eu estou aqui no Flow. Eu estou aqui no Flow. E você acha que você sabe mais do que o Igor? Ah, então tá bom. Então parabéns aí para você. No fim, qual foi o seu grande pecado? Você não falou o que ele queria do jeito que ele queria, da maneira que ele queria, na hora que ele queria. Exato. Você não é uma escrava dele. Esse é o seu grande pecado. Foi só isso. Estou errada. Infelizmente, é isso. Porque nós duas somos pintadas. É, exato. Então assim, não está bom para ninguém. Para ninguém está bom. Então assim, há quem que... Opa, perdão. Há quem quisesse, tipo assim, ele empalado em praça pública e há quem quisesse nada. Certo? O meio disso não está bom para ninguém. Você não pode só conversar, não pode só falar. Não, não pode. Não pode. Você não pode... Como você disse aqui, tipo, tem N críticas para fazer ali naquele momento. Não, isso, para quem acha que era o nada, já é muito. E para quem queria mais, isso é muito pouco. Então você fala assim, sim, meu bem. Mas aí, vem aqui então. Resolve. O que você faria? Depois você me liga. É muito fácil de fora falar o que você faria no nosso lugar. Cara, mas o pessoal também é covarde, o pessoal não vem e não faz nada. Claro. Eles não querem arcar com o preço de ter uns caras igual eles enchendo o saco deles. Eles querem ser só o cara que enche o saco. Cara, a gente está com uma plataforma lotada de mensagem. Sério? Sério. Então, espera aí, eu vou no banheiro primeiro. Vai lá. Fechou. O meu banheiro. É aqui, ó. Vai indo lá. Vai reto. Ó, como tem propagandas, a gente pode ir fazendo. Então vamos. Vamos enquanto isso. Caramba, tem muita coisa. Sabe aí, caraca. Olha só, posso fazer essa? Vai lá. O Entre Shows Podcast mandou uma propaganda aqui pra gente. Não acredito. Sério mesmo. Ó, salve, salve, viajantes. Gostaria de convidar a todos para assistir o podcast Entre Shows, que conta com a presença de Nil Agra, Cris Paiva, Flávio Andrade e diariamente às 11 horas para almoçar com o humor e com a presença de nós, o público que o segue. Está incrível, não percam. Ops, eu só tinha esse logo para mandar. Não seria meio-dia, minha parça? É meio-dia. Meio-dia, né? É meio-dia. É ao meio-dia, tá? Todo dia tem Entre Shows, então se inscrevam aí no canal do Entre Shows, que é uma hora de programa, né? Mas você não viu o que tá escrito ali na logo? Não tá Entre Shows. Eu fui trollada. Entre Gustav. Eu fui totalmente trollada. É o Gustav. É o Gustav. Mas eu não tinha visto. Só ali Entre, eu vi que era logo, velho. É isso. Entre Gustav. O Entre Gustav. Caraca! É que a gente fez essa brinca... A gente mudou a logo para Entre Gustav, porque ele comprou o programa, né? Comprou. Então, aí a gente... Depois da participação dele. Aí a gente bota assim. Que legal, caraca! Mas bom, ele divulgou o Entre Shows de verdade, de qualquer forma, tá? Muito bem. Todo dia ao meio-dia. Todo dia ao meio-dia. Vai lá pra próxima. Tem uma outra aqui do Dr. João Gabriel, tricologista. Ele mandou aqui o Yas, Cris e Danilo. Pode ficar à vontade aí. Vai lá. Me chamo João, sou tricologista e desenvolvi um método que já ajudou mais de 2.500 pessoas que sofreram com diversos tipos de queda de cabelo e alopecias de forma personalizada. Esse método é totalmente sem... Cargo charuto. Que susto! Eu tô assim, o que que é isso? Sem minoxidil. Me perdi aqui, calma. Finasterida, sem dor e sem efeitos colaterais. A melhor parte é que você faz o tratamento no conforto da sua casa. Saiba que a solução pra você pode ser mais simples do que imagina. Você não precisa mais sofrer com isso. Eu posso te ajudar. Conheça melhor o meu trabalho através do meu Instagram. Então, eu vou falar aqui, arroba, doutor João. Você consegue botar na tela, Vitão? Pra gente mostrar? Bota aí pra nós. Doutor João GF. Abraço a todos e, em especial, ao Danilo. Doutor João Gabriel mandou aqui pra você. Obrigado, João. Alô. Obrigado, João. Aliás, doutor João, tô com um problema. Hoje eu acordei e notei que o meu saco tá ficando careca. Olha aí, a pergunta, a próxima pergunta é sobre isso, mais ou menos sobre isso. Posso falar aqui? Vai lá. Ó, o Danilo Gentili mandou aqui. Não sou o Danilo Gentili. Esse perfil é apenas uma homenagem a esse homem, entre aspas, incrível. Danilo, minha pergunta é do seu amigo de broderagem. Sabemos que você já passou dos 40. É verdade que você está em falta com os exames de rotina de um homem na sua idade? Hashtag Danilo Gentili, presidente. Olha aí, obrigado, eleitor. Muito obrigado. Agora, eu ainda não fiz os exames de próstata, não. Ainda é uma coisa inédita pra mim. Mas eu fui no médico pra fazer, no urologista. E ele falou que hoje em dia com 40 não precisa fazer mais não, pode fazer um pouco mais pra frente. Então, esse é o tipo de coisa que quanto mais puder adiar, eu vou adiar. Então, realmente, ele está em falta, mas um dia não estará mais. Então, você ainda tá virgem. É, tô, graças a Deus. E ele falou que dá pra esperar um pouco, ele fez os exames. Falou, tudo bem, não precisa ainda, tá tudo certo. Então, tá bom. Você gostou de mais qual? Você quer qual? Eu gostei mais do normal. Do tradicional, né? Mas eu quero um café. Quero café! Eu amo esse meme. E tem o da menininha também, Thé. Meu sonho é conhecer esse véio. Que é o café? Chamar pro De Noite. Tentei chamar, não achamos. É mesmo? O véio do café? Acha a Anabella de Malhadas, por favor. Quem que é? Você não conhece a Anabella de Malhadas? Depois te mostra. Não, foi, me manda. Maravilhoso. São seis minutos maravilhosos de vida com a Anabella de Malhadas. Tem que ter um episódio só com memes emblemáticos. Já teve, né? A gente fez já. Já teve. Daí a gente tentou chamar o véio do café. Não achamos o véio do café. Caraca, falta aí. Tem um do TikTok que é o áudio de uma menininha falando assim. Oxe, tem café? Aí a mãe fala. Tem? Quer o café. Você não quer um suco? Não, quer o café. É a neta desse véio. É a neta do véio. Com certeza. Vamos lá. Ó, tem mais coisa. Miguel Fernandes mandou. Danilo, você é foda. Puta com... Acho que faltou uma vírgula. Puta vírgula. Comediante mentira. Tô brincando. Puta comediante e gente boa. Apesar de dizer o contrário. Não tenho pergunta, mas acho incrível não cobrar a entrada na sexta para dar acesso à comédia. Fiz um desenho seu e da IAS. Marquei ela, mas ela não viu. Em breve faço o letrisa. Esses desenhos estão no meu Insta. Miguel Fernandes, underline SF. Eu geralmente vejo. Desculpa aí se eu não vi seu desenho. É Miguel Fernandes, com Z, tá? Underline SF. Eu vou ver hoje, tá? Muito bem. Prometo. O Pedro Rian mandou. Oi, Cris e IAS. Sou animador na série Irmão do Jorel e queria saber se o Danilo assiste desenho animado. E o que acha do tipo de humor nas séries animadas mais atuais, que é bem diferente do humor dos desenhos mais antigos. Ah, não. Eu acho Irmão do Jorel uma das séries mais legais que tem. Muito legal mesmo. E quando eu soube que era brasileira, eu soube assim, faz tempo que eu sei que é brasileira. Porque as primeiras vezes que eu vi, eu falei que isso é legal. Aí eu fui pesquisar, eu já vi que era brasileira. E fiquei, pô, mó orgulhoso. Falei, pô, é demais. É demais. Irmão do Jorel é demais. É isso. Então, respondido. Muito bom. Tem uma aqui da Mariana C. Almeida. Eu ia ler Calmeida. Mariana Calmeida. Oi, Danilo. Vi a entrevista do Porchat aí no Vênus e no Roda Viva. Nas duas, ele diz que o politicamente correto é bom para o humor e que vários humoristas brasileiros fazem questão de fazer piadas que machucam. Para mim, soa contraditório e hipócrita pelo humor que ele faz. O que você acha? Deus te abençoe. Eu acho que esse é o problema. Quando você diz que alguma coisa politicamente correta é boa para algum tipo de liberdade de expressão, na hora você já está assumindo uma militância. Você é um militante, não um comediante. Por que que eu... Como que eu posso exemplificar isso? Eu acho que tem uma confusão muito grande. As pessoas acham, confundem ou tentam vender que o politicamente correto é uma maneira de não magoar pessoas. É como se fosse uma regra de etiqueta onde você não vai falar algo que pode, por ventura, magoar alguém ou trazer algum dano emocional para alguém, o que é uma mentira. O politicamente correto, na verdade, nada mais é do que uma briga pela hegemonia da ofensa. Não trata-se de não ofender. Trata-se de escolher quem pode e deve ser ofendido. É disso que se trata. Esse negócio de não ofender, não magoar, isso não é politicamente correto. Isso se chama educação. É uma coisa que tua mãe, desde criança, fala, não fala isso que a dona Maria vai ficar puta, te dá um tapa na cara. Isso é educação. Comediante, geralmente, não tem educação. Alguns têm. Alguns têm, alguns não têm. Alguns vão falar, não vou falar isso que tal pessoa pode ficar puta, não vou falar isso que tal pessoa vai ficar brava. Mas o politicamente correto em si nada mais é do que uma agenda política ditando a sua liberdade de pensar e de falar. Nada mais é do que uma agenda política forjando uma régua de linchamento. É uma agenda política forjando um paredão. Então, eu vou inventar minhas regras aqui no meu grupinho. Eu estou do grupinho da Beautiful People. A gente tem cinco regras. Essas são nossas regras políticas. Se você, que não é do meu grupinho, não é do grupinho de ninguém, burlar essa regra, vou te fuzilar porque você está errado. Na própria fala dele, inclusive, isso fica claro. Porque, assim, ele diz, durante a conversa, eu acredito que seja nisso que ela está dizendo que é contraditório e hipócrita. Porque o que acontece? Durante o papo, ele diz sobre piadas que não são mais necessárias serem feitas porque as piadas machucam. Logo depois entra o assunto sobre o especial do Porta dos Fundos, sobre eles terem feito piada com religião. E a frase dele é, nada é sagrado para a comédia. Exato. Ele mesmo diz as duas coisas. Então, eu acho que é nesse ponto em que ela... Porque, assim, isso não pode e nada é sagrado para a comédia. Ou você diz uma coisa ou outra. Exato. Não dá para dizer as duas coisas. Então, o que eu digo, do meu ponto de vista, pode zoar crente? Pode. Pode zoar católico? Pode. Pode zoar cristão? Pode. Pode zoar muçulmano? Pode. Pode zoar judeu? Pode zoar asiático? Pode zoar índio? Pode zoar negro? Pode zoar branco? Pode zoar gordo? Pode zoar magro? Uma liberdade. Porque a gente precisa entender. E, na real, o ser humano já entendeu que uma piada é uma piada. Uma opinião é uma opinião. Uma pessoa que tem um cargo de responsabilidade tem que tomar cuidado com o que diz, porque isso diz respeito ao cargo que ele está. E um comediante é um comediante. E uma piada é uma piada. As coisas sempre foram muito claras para todo mundo. O problema é quando começam a sequestrar a piada, a liberdade, o comediante. Então, assim, qual é o limite? É o Porchat Decide com aquela negra da favela, crente, que a coisa mais importante na vida dela é Jesus. Podemos ofendê-la. A outra negra quer dar umbanda, não. Quem faz essa divisão? Eu posso zoar Jesus? Posso zoar umbanda? Ou só posso zoar umbanda e não posso zoar Jesus? É o Porchat que me... Ele tem um... Existe pelo menos uma lista para vocês me passarem? Porque a lista eu fico sabendo depois que eu conto a piada. Depois que eu contei a piada de ciclista, eu fico sabendo que não pode mais zoar ciclista. Você tem alguma coisa oficial aí? Vocês querem me mandar para eu escolher? Porque, às vezes, eu nem sei o que eu estou burlando. Então, quando eu digo, você vai ver que isso vai exatamente em conta do que eu digo. O politicamente correto não é uma regra de etiqueta, não é um código social para não ofender oprimidos. Nada mais é do que a hegemonia da ofensa. Porque a gente não pode fazer piadas com gays. Mas eu falar que o filho do Bolsonaro é viado e come o primo dele, isso eu posso. Porque o filho do Bolsonaro pode ser xingado de viado, como se viado fosse um xingamento. Porque quando falam lá que o Carlos Bolsonaro transa com índio, estão fazendo isso de uma maneira pejorativa. E se ele transar? É uma coisa para que se ofenda? Para você usar para ofendê-lo? Tem tanta coisa para ofender. Os caras chegam lá, Gabiões da Fiel, vai fazer o Bolsonaro gay. E por que você está achando isso engraçado? É uma ofensa ser gay? Então, assim, depende. O Joaquim Barbosa pode ser chamado de capitão do mato quando ele está contra o Lula. Aí você não tem racismo. É o racismo do bem. Por exemplo, eu falei isso já algumas vezes. Eu zoava a Dilma, uma jornalista da Folha de São Paulo me ligou e falou você é machista porque está zoando uma mulher. Eu falei, opa, eu nem sabia que a Dilma é mulher. Mas de todo modo, eu estava zoando a uma presidente. Depois a Dilma caiu, eu fui zoar a mulher do Temer. Aí nenhuma jornalista perguntou se eu estava sendo machista ou não. Porque aí podia. Porque aí podia. Então, eu respondo, qual é o limite do humor? É o politicamente correto. Qual é o politicamente correto? É a agenda política do grupinho que se acha iluminado. Eles vêm e dizem, com banda não se zoa. Com crente se zoa. Eu acho, se zoa os dois. Como comediante, eu posso zoar os dois. Como ser humano, se respeita os dois. O que eu acho? Como cidadão, você respeita a liberdade do umbandista praticar a religião dele, do crente praticar a religião dele. Como comediante, as duas coisas. Eu posso brincar com ela. As duas religiões têm brechas e incoerências na visão de alguém quiser, para se brincar, para se zoar. Então, assim, se a gente for ficar fingindo que uma piada não é uma piada, um comediante não é uma piada, a piada machuca. Então, é o seguinte, velho. Sabe o que eu acho que machuca? Academia. Academia machuca. Eu estava vindo para cá. Para mim, academia machuca. Eu ficar uma hora na esteira, machuca. Sabe o que eu faço? Eu não vou na academia. Então, quem achar que piada machuca, não vá no meu Comédia Club. O meu Comédia Club não é feito para quem acha que piada machuca. Tem uma outra coisa no Politicamente Correto que é uma impressão que eu tenho, porque, assim, quando se fala da ofensa, a ofensa não é uma dor. É uma dor subjetiva, né? É uma dor não física, mas é uma dor, né? Quando se fala em ofensa. Me ofendeu, me machucou, me magoou. Isso. E a dor, como conceito, ela é a única coisa que ninguém consegue definir por você. Você pode ver que quando você vai no hospital, faz exame para tudo. Mas a dor, o médico te pergunta. De 0 a 10, quanto está doendo? Isso. Ninguém consegue definir por você a tua dor. Nem física, nem emocional. Ninguém consegue definir por você. Então, quando você estabelece um limite do que pode ser zoado, ninguém vai conseguir definir aquela dor por outra pessoa. Então, eu passo esse poder para alguém. Ou seja, se eu quiser que a minha ofensa seja julgada, se eu quiser processar um humorista para que um juiz julgue a minha ofensa, ele está julgando a minha dor. A minha dor pode passar com dor flex, ou eu posso precisar de uma cirurgia. Quem vai definir isso? O quanto eu quero foder a vida daquela pessoa. É isso. Então, assim, se o meu coleguinha virou para mim e falou, alguém que eu gosto, virou para mim e falou, a Cris é uma vadia, eu vou falar, como ele é engraçado. Se o Danilo falar, processa. É isso. Porque eu estou dizendo que está doendo 10, doutor. Eu estou falando que está doendo 10. Como é que você vai duvidar de mim? Eu falei que está doendo 10. Então, fica a condenação nesse ponto, para mim, pessoalmente falando, é subjetiva porque eu não tenho como saber o quanto, de fato, aquela pessoa se doeu ou o quanto ela está querendo dizer que doeu porque aquela pessoa está querendo foder mais. E qual que é o limite da dor para a gente parar de fazer piada? Se o Bolsonaro vier agora e falar, pessoal, me magoa muito. Eu sinto muita dor quando alguém chamou meu filhinho de bananinha. Vamos parar de chamar o Eduardo de bananinha? Tem uma pessoa sentindo dor. Tem uma pessoa ofendida. Um senhor. Mas o Bolsonaro pode. Tá. Tá bom. E quando eu zoava a Dilma, não podia. Quem que define? Isso que eu quero saber. Quem define? É o grupinho da Bíblia Fopi. É eles que definem. É eles que definem que eu sei condenado à prisão pela Maria do Rosário, está certo. E o Bolsonaro censurar meu filme está errado. É eles que definem. Então, é difícil. Uma coisa eu digo. Depois que ficar ofendido deu poder às pessoas, todo mundo passou a se ofender com muita facilidade. Todo mundo, inclusive, ficou caçando ofensa. Eu nem gosto do show do Léo Lins. Mas deixa eu ver o que ele falou. Porque vai que eu fico ofendido. Vai que eu fico ofendido e consigo ganhar alguma coisa. Vai que eu fico ofendido é ótimo. Vai que eu fico ofendido e ganho alguma coisa. Eu nem gosto do Danilo. Você já viu aquele quadrinho? Deixa eu ver o que ele está falando lá no Vênus. Vai que eu fico ofendido e consigo ganhar dinheiro com isso. É isso. Tem um quadrinho que fizeram, que é uma mãe e um molequinho e a mãe falando assim. E aí, quais são as palavrinhas mágicas? Que normalmente é obrigado, por favor, com licença. Aí a mãe fala, e aí, quais são as palavrinhas mágicas? E a criança, eu estou ofendido. É, ótimo. Tipo, é a nossa, a nova palavrinha mágica, eu estou ofendido. Ué, mas as pessoas se ofendem, sim. E se você der um soco na cara de alguém, vai machucar. Mas existe uma categoria de pessoas chamada lutadores de MMA. E existe um evento onde você põe um ringue e quem gosta de ver luta, vai. Quem gosta, eu não gosto de ficar vendo um cara dando soco na cara do outro. Não é o tipo de coisa que eu não assisto. Mas é uma coisa que tem dois lutadores de MMA. Dispostos a? Dispostos a fazer isso. Existe um ringue, existe um negócio, existe um público que quer ver isso e paga. Deixa eles fazerem. Agora, comédia é a mesma coisa. E por isso que você botou o FDP naquele formato? É. É. É? É. Por isso. Fight de piadas, FDP e também pelo trocadilho. Achei que seria legal. Então, é isso. Você sai na rua e xingar alguém agora. Você é isso aqui. Pô, isso aí é escroto. Agora, no ringue, chamado palco, com aquele público que gosta, que entende que aquilo é uma piada, é um esporte da palavra, é um esporte do raciocínio, que é isso que o humor é. Aquele público que está disposto a ver isso, com os atletas da piada, que são os comediantes dispostos a falar, ué, qual o problema? O trabalho do cara é esse. E tem pessoas querendo ver. É. O problema é o seguinte, o pessoal quer que tudo vire propaganda. Esse é o limite do humor. É a propaganda progressista. Hoje é esse. Não estou dizendo... Assim, eu já falei isso até no Flow. Uma das críticas gigantescas que eu tenho ao governo do Bolsonaro é que a impressão que dá é que eles querem ter o controle que hoje o progressismo tem. Tomara que não tenha, porque quanto menos gente tiver esse controle, melhor. Mas o que acontece... Ninguém tem que ter esse controle. Ninguém tem que ter esse controle. Nenhum lado, nenhum outro. Você tem que ter liberdade para falar o que quer. Mas assim, de fato, existe uma corrente de um pensamento que se você fala uma ou outra coisa que vai contra, você já vai ser cancelado. É disso que se trata. É óbvio que é disso que se trata. Ó, a gente tem mais perguntas aqui. Bora lá. O Luiz Eduardo Nery mandou... Olá, Yasmin e Cris. Programa muito legal com o Danilo. Danilo, quais os planos para cinema e série? Algo de Exterminadores do Além ou projeto novo? E aquele fangame dos Exterminadores está ficando bom, hein? Tá mesmo. Tem um cara que está fazendo um fangame dos Exterminadores que está demais, velho. Está demais. Está sensacional. Agora, eu tenho o segundo... É em primeira pessoa? Não, é... Tem eu, o Murilo e o Léo. E tem o palhaço amendoim endemoniado. É demais, velho. É demais. É, ele sempre me manda a imagem, eu posto lá no perfil dos Exterminadores. Eu tenho o roteiro escrito do segundo filme dos Exterminadores do Além. Eu tenho o roteiro escrito do segundo filme do... Que seria como se tornar o pior aluno da faculdade. Eu tenho há anos um roteiro escrito de uma comédia de Natal. E... Enfim, está escrito lá. Ninguém quer fazer, acho que ninguém vai fazer. Depois dessa entrevista, é que não vai fazer. Mas para esse ano tem algum projeto? Para esse ano, o meu projeto é... Fazer o My Fucking Comedy Club se estabilizar. Virar uma casa estável. Principalmente para o comediante novo crescer. E se consagrar. E ter um espaço para trabalhar. E ganhar o dinheiro dele todo mês. Também quero fazer um show em dupla com o Diguinho. Um show que eu estou planejando com o Diguinho. Que vai ser bem legal. De brigarem ao vivo. Se ele for, né? Porque o Diguinho... Chega no dia... Ah, estou ruim. Estou sem voz. Aí não vai aquele gordo do caramba. E por enquanto isso. Ele foi mais para o hospital do que para o programa no último ano. Fácil. Fácil. Vamos lá. Tem aqui... Só para aproveitar o assunto. Porque Jenny Cris mandou. Oi, Cris e Aça. Adoro o podcast de vocês. Danilo, aqui é a Jenny do Sweet Gentile. Ah, eles são os amores. Me marcam sempre. Nossa. O trabalho deles é demais. Nossa, me marca. São super carinhossos comigo também. Dá um spoiler para a gente dos seus próximos projetos. Vai ter inauguração de alguma franquia da Gentile ainda esse ano? Manda um beijo para as minhas amigas que são ADMs. Do Putz Gentile e do Danilo Gentile Citou. Não, esse da Gentile está meio parado por enquanto. Porque a pandemia vai e volta, para e continua. O que é o da Gentile? Seria um projeto de franquia que a gente estava começando, que estava indo bem. Mas aí vem pandemia, derruba, tira. Então... De restaurante. De restaurante é melhor. Porque foi ideia do Paulo Baroni. Ele me chamou para fazer parte. O Paulo Baroni é um puta gênio, assim. Ele é dessa área de culinária e tal. A gente já falou dele aqui. Eu não sei se você lembra. A gente contou a história de quando aconteceu toda a cagada do negócio lá. Aquele que descobriu tudo. Só que aí, por causa da pandemia, está meio instável para esse tipo de negócio no momento. Então, está passando tudo por um processo de reestruturação. E a gente ainda está sem previsão disso aí. Boa. Então, fica aqui o beijo para as amigas do Putz Gentile e do Danilo Gentile Citou. Beijo. E beijo para a gente também. Só lembrando o público, tá? Vamos no Instagram do Chaves Metaleiro pedir para ele pagar o cachê, pessoal. Vamos continuar com essa questão. Vocês têm duas missões. Vocês têm essa missão. Ele falou tão certo que eu não tinha que vir. Essa missão e seguir o My Fucking Comedy Club no Instagram também. Boa. Segue lá. Muito importante para a gente. Aproveita que já entrou no Instagram e faz as duas coisas. Já faz isso. Segue o My Fucking Comedy Club, por favor. O Diego Silves mandou. Salve, salve, viajantes. Fala, Danilo. Qual foi o maior perrengue que você já passou em toda a sua carreira? Eu não mando mensagem aqui tem um tempo, né? Mas esse episódio é mais do que especial. Um abraço para as meninas e para toda a produção. Beijo, Diego. Valeu. Ele é nosso moderador aí do chat do Vênus e tal. Eu já passei muito perrengue, velho. Difícil escolher um, né? Como o maior. Difícil escolher um. Eu já passei perrengue assim desde quase... Putz, grila, velho. Caiu tudo. O Dani ficou até nervoso. Eu tenho medo de verdade, velho. Foi assim que me chamaram? Está tudo bem. Está tudo em paz. Seu marido deu um agarrão nele aqui, Mari. Não foi culpa minha, cara. Pode sentar, preto velho. Você tem medo agora? Agora você está falando que não deita para ninguém? Não, mas... Aí é perigoso. Eu vi de perto lá. Eu saí e vi de perto. Enfrenta a censura. Enfrenta tudo. Isso aí eu vi no dia. Sabe que é verdade que as meninas, minhas advogadas... Imagina, elas fizeram o USP. São pessoas completamente preparadas. Dias e dias depois, estavam com medo dela. Ainda mais que eu sabia que... Acho que uma delas trabalhava... Um amigo me disse, eu já trabalhava. Trabalhava onde? No escritório de advocacia. É, no escritório de advocacia. E a outra morava perto da minha casa. A que ficou batendo... Ficou batendo o processo... Pro senhor? Entendeu? Aquela. Mora lá perto? Morava perto da minha casa. Agora eu moro lá, né? Mudei. Bom, pois é. Pois é, né? Galinheiro lá está legal? Galinheiro não tem, não. Mas sabe um poço? A gente tem um poço. Vou botar aqui o Insider no meu cobre. Caraca, fica à vontade. É um Insider. Eu adoro Insider. Olha aí. Ô, Danilão, senta aí, cara. Fica à vontade. Não, tá tudo... Tô aqui. Tá tudo... Pode voltar. Tô aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Mária, aquele dia... Galinheiro a gente não tem, não. Mas poço... Poço, poço. Tem um poço lá. Mas só uma informação, só essa informação, né? Tem um poço, ela não quis dizer nada com isso. Não quis dizer nada com isso. Tá contando suas novidades. Claro, não, claro. Tem um poço do 7 metros de profundidade. Não, é o... Eu já mudei de advogado, inclusive. Já tô com outro escritório. São advogados agora? Não. Não, se for advogados, eu quero saber porque você não trouxe hoje. Não, é advogado. Tem o Maurício Bunazar, mas tá em Brasília. O Bunazar é um querido. É. Bom, vamos embora. Vem só aqui. Por favor, valeu. Não, tá tudo em paz. Conversa amigável. Esse não é o porrete original, né? Você não achou o taco de... É o porrete original. Você não tava com um taco de beisebol naquele dia? Não. Não, era esse aí, eu lembro. Caraca, meu irmão. Eu nunca esqueço um porrete. Dá mais desse tamanho, né? Caraca, esse daí é brabo, né? A ponta dele é meio fálica, né? É, meu. Dá pra ter vários tipos de uso. Ah, ok. Sei. Ela achou que ia assustar minhas advogadas que saíram. E elas ficaram é felizes. Isso aí a gente já saiu. Isso aí é de menos. Isso aí é de menos. Você é de R$7 da hora, meu parceiro? Ali não, é. Porque são pessoas qualificadas, né? Caralho, eu falei pro Ivo assim, então, vou passar a cobrar. Mas é que elas têm PHD, fizeram o MBA, estudaram fora. Uma delas tá na Austrália. Cuidado com as siglas aí, não vai se confundir. Você tá louco. Daqui a pouco, tá falando siglas, às vezes confunde, né? Pois é, pois é. Obrigada, Mari, pela... Olha lá. Aquele dia lá deu medo. Caraca, esse porrete aí dá medo, velho. Aquele dia deu medo. Ai, meu Deus. Mari, obrigada. Ela vai ficar aí de olho, vai que, né? Vai que. Ó, deixa eu aproveitar que tem mais uma divulgação aqui pra fazer. É um cafezinho, um cafezinho pra mim. É isso. Ela voltou no café. Nossa, cara, a Dani ficou até nervosa ainda. Não, ela saiu puxando a mesa, ela falou, cara, deixa eu tirar a mesa que ela vai quebrar a mesa. Esse porrete aí. Eu, porra, você tá louco, tá trauma. Aquele dia lá deu medo, eu não tô brincando. Você viu que parou na hora, gracinha. Acabou o podcast e acabou tudo. Foi, cara. Depois tacou o pirulito na cabeça, não foi? Você tá louco. Tudo que tinha alcance, tacou. Eu saí correndo. Muito bom. O que temos de divulgação aí? Olha, enquanto ele toma o café, vamos falar aqui, ó. O Rafael Rosa, ele mandou aqui uma divulgação falando que domingo, às 21 horas, no canal do YouTube. Então vamos lá. Domingo, se você não estiver em São Paulo e não for no My Fucking Comedy Club, assistiu o Clube de Mulheres. Se você estiver em qualquer outro lugar, Brasil ou mundo, no canal do Rafael Rosa, moderador do Chat do Vênus, a galera aí deve conhecer, vai rolar um bate-papo com o Gustav, pra falar sobre o trabalho dele na Marvel, Star Wars, Disney, DC e como foi trabalhar com a equipe indicada ao Oscar de melhores efeitos visuais pelo filme Vingadores Guerra Infinita. Caraca, que demais, velho. Então, tá aí no canal do Rafael Rosa, quem quiser ver o papo dele com o Gustav, tá lá, muito legal. Doideira. Falando em Gustav, eu vou ler a pergunta dele, então, a mensagem que ele mandou aqui, ó. Salve, salve viajante, sextou, e sextou muito. Hoje já tivemos Arinha e Yane mais cedo, e agora arrematando essa semana com o Danilão. Você viu que o Vingadores veio a tora aí. É, veio, veio com a paulada. Ela tá lá fora, acho que observando a gente. Tá não? Ela tá lá. Mari tá, ó, você causou isso daí, ó. O que o Danilo faz para o humor brasileiro é indispensável. Danilo, você quando olha pra trás na sua história de carreira, dá vertigem? Acho que esse programa de hoje está épico. Obrigado. Beijo, Gustav. Ah, nem se eu parar pra olhar pra trás... Você desmaia, né? O que eu faço é igual montanha-russa. Eu amo montanha-russa, mas eu tenho muito medo de altura. Então, o que acontece? Eu vou na montanha-russa, eu não penso. E eu pago o preço... Sabe qual é a pior parte da montanha-russa pra mim? É a subida. É só aquela hora que eu tenho medo. Porque a subida da montanha-russa, eu me cago de medo. Porque eu tenho medo é de altura. A descida é demais, a pirueta é demais. Então, assim, eu não penso que vai ter a subida. Eu só entro na fila, entro, me cago de medo na subida e depois aproveito a viagem. É isso que eu faço com as coisas que eu faço. Eu não paro pra pensar, não. Eu sei que eu vou me cagar de medo em algum momento, mas depois... Mas enquanto você estiver se cagando de medo, tá bom. O ruim é quando parar de cagar de medo na subida. Exato. Igual agora, que eu me caguei de medo. Olha aí. Quer dizer que você ainda está sentindo as coisas. Então, tá ótimo. O que mais que temos aí, minha parça? Vamos lá. Pedro. Pedro. Rayan. Não sei se é Rayan, Rian. Cris e as melhores podcasts da vida. Gostaria de saber do Danilo? O que ele acha do lado tóxico das militâncias? Quando uma verdade de um grupo vira uma arma agressiva e destrutiva. É aquilo que você estava comentando. Esse é o problema. Porque eu acho que eu, quando vou fazer minha comédia, quando vou fazer meu programa, eu sempre me coloco no lugar que eu realmente estou. que é o lugar da pessoa comum, porque é o que eu sou. E entre duas militâncias, está sempre a pessoa comum. O prejuízo é sempre dela. Porque uma militância de um lado, uma militância de outro, só é militante porque está ganhando para isso. Então, quando você vê um artista que fica militando muito por um lado político, pode ter certeza que ele ganha para isso. Ele ganha, sabe o quê? Publicidade. Porque ele vai, caga a regra do politicamente correto. Aí tem lá na agência publicitária, o menininho, a menininha que acabou de sair da faculdade, que vai abrir a cancela do pedágio e ele vai passar. Então, esse artista ganha publicidade, ganha porta aberta no streaming, ganha o jornalista falando que ele é um gênio. Do outro lado, hoje, né? A gente tem um militante do governo que com certeza ganha mamata, com certeza ganha sua teta. E entre esses dois lados que estão dizendo que você é um bosta porque você não quer aderir a nenhum dos dois, está a pessoa comum. Que é exatamente onde eu me encaixo, me enquadro e onde é a maior parte das pessoas. E a pessoa comum é a maioria. A maioria não quer idolatrar o político A ou B. A maioria só quer viver e que o político A ou B não enche o seu saco. A maioria só quer contar uma piada, só quer rir de uma piada sem que o cara que se acha iluminado do lado A ou B diga que ele não pode fazer ou que ele é uma pessoa horrível porque fez. Então, o prejuízo é sempre da pessoa comum. Só que a pessoa comum tem que acordar, porque ela é a maioria. Ela é realmente o que importa. E se ela se juntar e começar a mandar os dois lados tomar no rabo, aí as coisas mudam. Sim. Tem que parar de aderir, tem que parar de se intimidar. Quando vem o jornalista falar que você não pode falar isso, quando vem o comediante falar que essa piada não pode ser contada, quando vem o vereador, o deputado, falar que você não pode fazer isso ou aquilo, você tem que mandar tomar no cu. É o que eu disse quando eu vim no flow, você tem que levantar o dedo no meio e falar cancele isso aqui. Foda-se. O poder deles sobre vocês acaba na hora que você levanta o dedo pra eles. Na hora. É o que tem que começar a ser feito. E tem uma coisa também que... Tem uma frase que o Chico Onísio falou naquele O Que Vida a Vida, que ele falou assim O humor é quem denuncia. Eu acho maravilhosa essa frase porque às vezes as pessoas esquecem que se o humorista tá fazendo uma piada com o buraco na rua, ele não fez o buraco na rua. Exato. Aquele buraco na rua é motivo de uma má administração. Então o fato de eu estar zoando o buraco na rua é pra jogar luz em cima de um problema. Então quando você faz, por exemplo, um filme onde você coloca lá uma denúncia em forma de piada, porque você é humorista, se você fosse artista, pintor você pintava um quadro, se você fosse poeta você faria uma poesia. Você é humorista. Então em forma de piada você faz uma denúncia a respeito da ação de pedófilos. Mostrando o absurdo que é a ação de pedófilos. Ok. Porque você é humorista, então você age daquela forma. Mas é uma denúncia. Então você joga a luz no problema, só que aquele problema incomoda, porque ninguém gosta desse problema, ninguém quer que ele exista. Então é mais fácil a gente fingir que ele não existe. Não tem que lembrar quem jogou a luz no problema. É. Entendi. Então assim, tem uma... Eu não sei se você lembra disso, mas uns anos atrás, no Oscar, o Chris Rock, ele levou umas crianças pra levarem... Entrou umas crianças junto, estavam os filhos dele, e umas crianças pra levarem a ficha dele. Você lembra disso, dessa cena? Não. Entraram umas crianças, estavam os filhos dele, tinham umas outras crianças e tal. E aí tinha uma criança com os traços orientais assim, que entrega a ficha, e aí ele fala... Ah, obrigada, não sei o quê. Eu não lembro exatamente o que é que ele fala, mas ele fala assim, ah, ela tava lá atrás fazendo um tênis, e parou pra me trazer. E aí o que acontece? O mundo inteiro criticou o Chris Rock por essa piada, porque trabalho infantil não é piada, trabalho... Eu sei que não é. É óbvio que não é. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. E dói muito pra pessoa que tá usando um vestido de 100 mil dólares, lembrar que naquele momento tem crianças trabalhando, ela não quer lembrar. Ela quer comer o caviar sem lembrar que existem. Só que aí eu penso o outro lado. Se eu fosse uma criança nessa situação, eu ia amar que alguém usasse a maior audiência do mundo pra lembrar as pessoas que eu existo. Claro. E pra causar incômodo. Porque a função é causar o incômodo. Claro. Porque a gente faz em forma de piada, de novo, porque somos humoristas. Mas não tinha como o Chris Rock entrar e falar, olha, eu trouxe um acróstico sobre o trabalho infantil. Vou ler para vocês. Todo mundo ia falar o quê? Ele é o Chris Rock, certo? Ele é o Chris Rock. Ele não é da ONU, certo? Exato. Era a Loreta da ONU. Como chama a menina chata lá? Greta. Greta. Não é a Greta, era o Chris Rock, pô. É. Então, assim, partindo-se do princípio que a gente só joga a luz num problema que já exista, porque senão não vira piada. Entende? Eu usei até exemplo uma vez. Sim. Tipo, eu faço piada de vesgo com o Luan Santana. Porque ele é vesgo. Exato. Se eu fizer uma piada de vesgo com o William Bonner, todo mundo vai falar assim... Isso. O que ela vai falar? É isso. Não dá liga. Então, se eu faço a piada sobre determinada pessoa e você entendeu a referência, é porque aquela referência é o coletivo, não fui eu que criei. Eu não criei aquela referência. Aquela referência foi usada porque todo mundo pensa isso. Exato. Só por isso a piada funciona. Mas esse é o problema. A militância quer que você ignore a realidade, que você crie uma realidade. Sabe qual é o nome disso? Propaganda. A militância não quer piada, ela quer propaganda. Porque o comédia... Não existe piada sem verdade. Se você não tem uma verdade, se você não tem um fato que está no consciente coletivo, você não tem a contextualização para que a pessoa entenda do que você está falando. Não vai ser uma piada. Piada é 100% razão. A piada é razão. É 100% racional. Se eu não estou falando de um fato público notório, não tem piada. Não tem identificação. O William Bonner é vesgo. Fala o quê? Não tem graça. Por quê? Não tem verdade? Não existe piada sem a base ser a verdade. Só que o que a militância... Se o superlativo da verdade, na piada... O fundamento é a verdade. Mas o fundamento é a verdade. Você exagera, você distorce, você traz o antônimo, você traz o sinônimo... O comparativo. Comparativo, mas a verdade... A premissa é a verdade. A premissa é a verdade. Sempre. Senão não tem risada. É por isso que incomoda. É por isso que o Léo Lins é bloqueado em tantas cidades. Exato. Porque o prefeito não quer. Ele vem aqui e fala verdades. Mas uma coisa, às vezes, que eu não entendo, inclusive, né? A gorda militante vai lá e fala, eu sou gorda, meu corpo é lindo, olha como eu sou gorda. Eu tenho orgulho do meu corpo. Eu tenho orgulho de ser gorda. Aí você vai lá e escreve gorda. Ela fala que eu sou gorda. A pessoa fala que tem orgulho, você fala que ela é gorda. E ela diz que você não pode falar que ela é gorda. É uma negação da verdade o tempo todo. Aí você estava falando de pintar um quadro. Eu estava lembrando de uma biografia de uma cubana que eu li. Em quadrinhos, inclusive, essa biografia saiu pela DC Comics já tem uns 10 anos. Ela estava em Cuba na época da Revolução do Fidel. E ela era muito entusiasta da Revolução do Fidel Castro. Ela era uma pessoa, assim, entusiasta total. E ela idealizava que o Fidel ia libertar Cuba, depois ela ia poder ser uma artista plástica livre de verdade, ia pintar o que queria. O Fidel tomou Cuba. E o Fidel fez o governo dele, fez a ditadura dele. E ela achou que um dia ela estava no ateliê dela pintando um quadro. A polícia do Fidel entrou, deu uma surra nela, levou ela presa e torturou ela na prisão. Por quê? Porque ela estava pintando coisas que ela não podia pintar. Sabe o que era? O pôr do sol, a praia. Porque pela agenda do novo governo só se podia pintar o Fidel. Propagandas pré-aprovadas pelo governo. Ela não podia pintar a realidade. Ela não podia olhar pela janela e pintar um pôr do sol sem contextualizar o Fidel naquele pôr do sol como um herói. Então, é isso que a militância quer. Que você negue a realidade. Em prol da agenda deles. Então, vem um cara iluminado aqui e fala, você não pode falar isso, você só pode falar isso. Eu autorizo o que pode ser falado. Nenhum militante quer piada, nenhum militante quer pintura, nenhum militante quer livro. Eles só querem propaganda. É só isso que serve. Se você não faz propaganda, você deve ser punido. Então, estava o monarca fazendo um talk show, né? Foram pegar ele na esquina, porque não estava fazendo propaganda. Estava fazendo um podcast. É disso que se trata. Não é nem que ele estava militando pelo outro lado. Ele só estava fazendo um podcast. E estava tendo destaque com isso. Espera aí, você vai ter destaque, tem que fazer propaganda. Senão, não pode estar no holofote. Tanto é que não tem outro lado, que quando não tem outro lado, não tem defesa. Não tem defesa. Se tivesse um lado de defesa, entende? É porque ele estaria defendendo um lado. Ou A ou B. Eu digo assim, se ele defendesse A, na hora que ele brigou, B atacaria, A defenderia. Não tem, não tem. E isso acontece, como você falou, com quem está no meio. Quem está no meio e, de fato, não escolhe um para abraçar, a hora que entra numa briga, não tem defesa. De nenhum dos dois. Ninguém te defende. Eu prefiro assim. Mas ninguém te defende. Se alguém me defender, eu estou errado. Eu estava falando de gorda aqui, militante. Aí você vai no show de comédia, tem gordo e tem gorda, que dá risada de piada de gordo, porque é uma pessoa comum, não é um militante. Ele entende que aquilo é uma piada. E daqui a pouco você fez a piada de gordo, você está fazendo a piada de ser magro. E ele está rindo também. Você está fazendo a piada sobre você, e ele está rindo. Porque esse não é o militante, esse é a pessoa normal. E a pessoa normal sabe que uma piada é uma piada. Quem está forçando a barra, fingindo que está todo mundo ofendido o tempo todo, é militante. Tem a minha história da Ju, que queriam que ela estivesse ofendida? Isso. Lembra? Quando rolou a brincadeira? Na Páscoa. Sim. Foi uma Páscoa. Ah, da Ju do De Noite. Era Páscoa. A Juliana sentou no meu colo, tirou a foto, e a Juliana postou o que ela quis. Sim. Ela postou. Ela te deu o ovo. Ela me deu o ovo de Páscoa. E agradecimento. Aí tinha o ovo de Páscoa, de chocolate de um lado da minha perna, a Juliana do outro, e ela postou alguma coisa assim. Quem ele vai comer hoje. Quem ele vai comer hoje. Quem é ovo de chocolate. Chocolatinho, negócio assim. É, comparando ela com ovo de chocolate. Qual chocolate ele vai comer hoje? Qual chocolate ela vai comer hoje? Era uma coisa assim. Aí veio o Catraca Livre e falou que eu era racista, porque a Juliana postou essa foto brincando. E a gente rindo no camarim. Não, quando ela veio aqui, ela explicou. Ela falou. Eles definiram. Aí você vê como o pessoal é. A ideia foi minha, ela falou. Não, é pior. O pessoal fala que defende negro, minoria. Só que não. Eles colocam, por exemplo, nesse caso, a Juliana numa posição tão inferior. É igual o Greenpeace e coloca um animal. Esse animal vai ser defendido por mim. Aí vem a Juliana e fala. Não, mas eu não tô ofendida. Cala a boca aí que eu tô te defendendo. Você tá ofendida sim. Não, não tô. Tá sim. Você não percebeu, mas você tá. É. A sua causa é minha propriedade, se eu estou falando que você tá, porque você está. Como se ela fosse uma escrava de uma agenda. Ela tem que estar ofendida, necessariamente. Quando é só uma pessoa normal brincando, como pessoas normais brincam. É foda. É. Vamos lá. Ó. Tá na minha, na sua? Não lembro agora, pode ir. O Arthur Sepultura mandou assim, ó. O palmito tá gordão. Já já vai estar mais gordo que o diguinho. É, eu não vou xingar porque é uma verdade. Danilo, eu vi uma coisa outro dia que falava assim, ó. Nunca ligue pro que disserem de você. Porque se disserem uma mentira, você não liga porque é mentira. E se disserem for verdade, você não liga porque é verdade. Exato. De qualquer forma, você não tem que se importar. É verdade. Eu tô gordo. A pandemia, eu engordei 10 quilos, não consigo emagrecer. Já perdi 5, ganhei mais. Daí viajei e ganhei mais 5. Eu vou falar o quê? Tem um lado bom de eu estar gordo. Eu vou poder fazer piada de gordo que eu vou ter no meu lugar de fala. Quero ver alguém me cancelar e chamar de gordofóbico. Agora não pode mais. Joy Lancaster. Colocou assim. Oi, Joy. Meninas, adoro vocês e torço muito pelo sucesso do Vênus. Por favor, chamem o Marques Peterson. Ele é ator e youtuber cearense com casa alugada na França e uma pessoa incrédible, como diz o Flávio. Incrédible, que é melhor do que incrível, como diz o Flávio. Então, não conheço o perfil. Também não, mas a gente vai entrar com o radar. A Dani já vai olhar lá. Eu quero indicar um convidado pra vocês. Indica. Chaves Montalheira. A última que você indicou foi sucesso absoluto aqui, você sabe, né? Doutora Ana Beatriz. Foi bacana, né? Eu sou fã dela. Sucesso absoluto. Sou fã dela. Mas quero indicar o Chaves Metaleiro pra vocês. Com cachê ou sem cachê? Cachêzinho, ele vem aqui e dá uma entrevista legal. Mas e se ele pedir cabeleireiro e figurinista? Ué. E se ele parar aqui e disser que não entra? Porque... Vamos ver, né? Será que ele acha isso aqui bizarrice? Bizaratas. 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 O R Flow mandou. Somos da Guilda R Flow, o melhor grupo de colecionadores de emblemas dos estúdios Flow. Olha! Venho aqui fazer a pergunta que todo mundo quer saber. É você mesmo, Danilo Gentili, do ranking dos emblemas? Com certeza não. Mas foi que mandou mensagem. Ah, tá. Ele pergunta... Ah, é? Ah, então eles estão se conversando no nosso... Mas dá dinheiro isso? Pô, dentro da plataforma dá. Ah, então, pô. Então sou eu. É. Eu quero... Você é o rei dos emblemas. Me dá meu perfil aí. Me dá meu perfil aí. Vamos dividir essa grana. Ó, agora a gente tem algumas mensagens de vídeo e de áudio. Não, tem umas ainda que não foram. É, tem umas de três. É, caraca, da onde estão... Você lê aí? Eu vou no banheiro rapidinho. Lê. E tem mais um aí, né? Ah, tá, é propaganda. É porque tá meio... A gente foi olhando meio que tá de ordem. Não, nós não estão encontrando. Tem um do Gustav e... Não, essa já foi. Já foi, Vitão. Ah, foi propaganda também. Foi. Confere lá, Danilo, que eu acho que tem um que eu não li. Tem um Miguel Fernandes. É, tem um áudio do Miguel Fernandes. Tem um áudio que vai sair aí, ó. Salve, viajantes. Danilão, sou teu fã, cara. Assisto você daqui de Macaé, no Rio de Janeiro. Um abraço pra todo o elenco aí e pra toda a galera do Vênus. Salve. É, só isso? Pô, é só um elogio. Então, valeu. Valeu, Miguel, aí, por estar assistindo. Um beijo aí pra galera do Rio de Janeiro. Pode botar. Tem a Mamamundi. Boa, bota aí. Se liga, ó que legal. Parece um beijo. E a Raiz, Cris, pelo amor de Deus, até que fique esse homem aí. Mas, assim, essa pergunta tá desde o passado aqui, ó. Pra fazer pra ele, mudou tanto as circunstâncias, mas eu vou tentar me atirar a ela, então. Jimmy Morales foi presidente da Guatemala. O Mariano, ele foi primeiro-ministro da Eslovênia. E hoje, a gente, todo mundo conhece os Zelensky na Ucrânia. Os três eram humoristas que acabaram sendo líderes dos seus países. E uma vez vazou, eu acho que era brincadeira, do Danilo Gentili se candidatar. Danilo, você pensa em, sei lá, entrar pra política? Ou até que se você acha que algum... que isso possa acontecer? Algum outro comediante virar presidente do Brasil? Caraca, boa pergunta, Mamamundi. Não foi brincadeira, a pesquisa realmente foi feita, eu fiquei em terceiro lugar na ocasião, vai fazer um ano essa pesquisa. Ela mora na Rússia, é a Mamamundi que mora na Rússia. Quando eu for presidente, você tá convidada pra minha posse. É isso. Como ela chama? Mamamundi. Mamamundi. Ela tá na Rússia? Ela tá na Rússia. Vai vir da Rússia pra cá. Ela vai voltar pro Brasil e voltar pro Adorno. É, me imagino. Vem pro Brasil que tem McDonald's aqui. Pode. Fala, Cris. Fala, Yasso. Fala, galera do Vênus. Uma madruguinha. Bom, pra quem queria saber, eu vi que vocês falaram meu nome bastante aí, e eu fiz a música pra Gigi faz um tempo. Na verdade, eu fiz essa música pra Gigi, fiz pra outras pessoas também. E, cara, a galera me encheu o saco. pra eu fazer uma música com uma tal de Dani. Cara, eu fiz uma música com uma tal de Dani, mas não é pra essa mesma Dani. Mas, enfim, tô mandando um alô pra vocês. Gosto muito de vocês aí. Tava com receio de aparecer, porque eu sou um cara mais recluso. Eu canto só pra colocar o coração pra fora mesmo, mas adoro vocês. Vou te mandar no privado, ô Cris. Dá uma olhada lá. Que isso, hein? Boa. Cara, ele fez uma música pra Gigi, que trabalha aqui na RH. Enfim, ele mandou a música e a gente brincou com a música. Não sei se na época ele achou que a gente tava zoando ele, mas não era. Era porque a gente achou engraçado toda a situação dele, nunca ter visto a Gigi, ter mandado uma música pra ela e tal. Mas era muito legal, a gente não queria perder a música e tal. E eu fiquei muito feliz dele aparecer. Também? Caraca, a primeira vez. É uma droguinha, se ele pôs o chapéu. Pode aparecer sempre música romântica pra ela. É uma droga romântica, uma droga do multiverso, da loucura. Tem mais um vídeo aí, Pera só um pouquinho, você viu, Dani, se todas já foram? Todas já foram. Foram? Porque é de vídeo especial. Então, vamos pro vídeo. Pode botar. Oi, Danilo, tudo bem? Então, aqui quem fala é a sua noiva. Você saiu pra comprar um charuto e não voltou até agora, já tem dois meses. E eu ainda aqui no vestido te esperando pra gente fazer a nossa loja de Deus. Cadê você, Danilo? Danilo, amo muito você, amo sua amizade, amo todas as vezes que você recebe a gente no seu programa, que você recebe a gente, deixa a gente se sentir em casa, literalmente. amo você, Cris. Obrigada por tudo, por tudo, por toda a força, por todas as risadas juntas. Ai, queria muito estar aí com vocês, viu? Um beijo. Um beijo pra você, Yasmin, parabéns pelo trabalho, parabéns por esse podcast incrível e logo, logo, a gente está aí também. Beijão, gente. Cara, linda! Demais! Um beijo, linda! Tô chegando, tá acabando meu charuto, tô chegando. Era esse que você saiu pra comprar? Esse que eu saí pra comprar. Demorou pra achar, né? Aliás, eu já pedi pra Maraís a dieta dela, né? Porque ela tá bonita e eu tô gordo pra caramba e tô esperando sua dieta, Maraís. Ela tá no shape, né? Chapada. Mas também, cara, eu vou te falar, até me irrito com ela às vezes, porque ela não para. A gente sabe, eu vou no show dela, ou seja, eu tô curtindo, ela tá trabalhando. Aí, beleza, acabou o show, foi embora, eu tô destruída. Eu durmo um dia inteiro. No outro dia, ela manda mensagem de oito da manhã. Cris, tô aqui fazendo uma trilha. Eu falei, vai dormir. Pelo amor de Deus. Foi virada a fazer uma trilha. Ela vai, eu não sei o que acontece, que é água, que é essa que ela toma. Como é que começou esse relacionamento de vocês? Não precisa ser amoroso. desde a primeira vez que eu entrevistei elas, foi o quê? 2016, talvez? 2016 que eu as conheci. Elas foram no meu programa, foram as três, né? Sim. A Maraíza e a Marília. Foram as patroas lá e ali eu já vi que elas eram especiais. A Maraíza é demais. Não, mentira. Cara, é incrível mesmo. A energia ali é fora de série. Você já foi no show mesmo? É difícil pra mim sair no show. e tal. Não vou em show de ninguém, quase. Mas eu, quase eu fui uma vez agora no mais recente, mas eu tinha alguma coisa no meu bar que eu não consegui. Geralmente o pessoal, assim, de dentro de casa não costuma ver os shows. Não, sério. É uma energia fora de série, assim. É muito foda. Eu já fui algumas vezes e é muito foda. Eu acho legal, porque eu vou com a Mel e a pessoa manda pra gente assim, leva o Danilo. Como se você estivesse no quarto ao lado do meu e eu passasse lá, batesse na porta e falasse, Danilo, vamos! Bora! São demais. Sim. Mas é incrível. São demais. A Marília também, né? Pô. Pois é, essa é uma que até hoje dói muito e é uma... Uma baita perda. Não tem como. No dia foi assim... E ela se divertiu muito lá no seu programa, né? Sim. Não, mas foi chocante, né? Ninguém esperava. Foi uma coisa muito louca. Acho que pra... É uma... Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão que é uma dor geral muito... É um inconformismo muito forte, sabe? Eu não lembro de ter visto isso tão recente que ninguém assim. Do jeito que foi? É. É bem triste, bem chocante. E cara, outro dia falaram, ah, não, só que tantos meses... Eu falei, o quê? Já. Foi no passado, né? Foi novembro. Foi novembro, ano passado. Quer ver, ó, dezembro, 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 dezembro. Seis meses. É que não caiu a ficha ainda, entendeu? Merecem estar... Maraíza merece estar... Mayara também. Mayara também. São sensacionais, né? Gente, quer vocês aqui em breve, hein? São gente de verdade. São. São gente de verdade, não é... Não é cena. Não é cena, não é artistinha, não é gente de verdade. É demais, elas são demais. E eu vou te falar, tem hora que assim, ó, você fala, cara, não é possível que ela ainda tá aguentando. Maraíza, primeiro que elas chegam, antes do show, aí atende uma caralhada de gente. Aí depois do show, mais uma caralhada de gente, tudo de fã-clube, a galera se cadastra pra ir lá e atende todo mundo e fala com todo mundo. Tá lá acabada com a energia que já foi embora. Aí, das últimas vezes, a gente ainda saiu, tinha uma galera do lado de fora esperando, que ficou lá, tipo, três horas esperando do lado de fora. Ela vai e fala com todo mundo, cara. É demais. A gente fica assim, não. Não existe essa pessoa. Elas merecem isso e muito mais. E vão muito mais longe. Eu acho que... Elas são muito talentosas, humildes, carismáticas. Enfim, são tudo. Como é que foi o episódio delas mais recente que teve o casamento de vocês? Você não tava esperando aquele show todo? Não. Você ficou o tempo todo, tipo, meu, com vergonha, parecia. Ah, o meu programa, assim, eu tenho que, às vezes, me distanciar, porque eu acho que... A gente tava falando aqui que toda piada é verdade. E tem que ter verdade pra coisa acontecer. Então, assim, eu deixo, às vezes... Ah, você vai tacar? Veio só conferir? Ela tá com um pirulito pra tacar em você. Tá pensando se tacou não. Ela tá me entregando uma arma. Eu? É ela. Sai fora. Isso aí dá medo. Isso aí dá medo. Eu já tô com medo por ela aqui. Isso aí dá medo. Caraca, os pirulitos. Aí, como a piada tem que ser verdade. E toda piada boa você tem que ser surpreendido. Tá bom. Ó, tem um pirulito aí, meu Deus. Sete belas. Pronto, toma aí. Esse cara que saudou bem. Você não fica com saudade. Boa. Aí, o que acontece? No meu programa, muitas vezes, eu me abstenho quando eu vejo que eles estão fazendo alguma coisa lá que me envolve. Sim. Eu não quero saber. Pra ter a reação na hora. Pra ter uma reação de verdade. Então, assim, se eles vão me constranger, se eles vão fazer uma surpresa... Ah, você sabe disso. Na fritada do meu aniversário, eu não sabia. Sim. Eu não sabia. Você ficou chateado por não saber? Não. Como você levou esse fritada aí? Eu falei pro João, olha, vai tomar no cu. A fritada, vocês vão fazer num ano que não tem plateia. E eu queria que tivesse plateia, porque seria mais legal. Eu só fiquei puto porque foi um ano que não tinha plateia e foi um ano que caiu numa segunda-feira. Eu queria que tivesse caído numa quinta, já que vocês vão fazer isso. Aí você vê que eu não... Quantos caras vão me armar uma peça, eu não sei mesmo. Porque se eu tivesse planejado, provavelmente seria... Eu teria guardado um pouco mais pra fazer com plateia, já que esperou até agora. E pra fazer numa quinta, que pega da Praça É Nossa, já pega... Já pega tudo, né? Muito mais aquecido. Mas mesmo assim, foi legal pra caramba, no YouTube arrebentou depois. Em que momento você percebeu? Real, assim? Porque você tava lá e daí o bafafá de ah, não sei o que, tá atrasado? Eu percebi... Porque eu cheguei atrasado. Porque eu fui vacinar. Foi meu dia da segunda dose da vacina. Nossa, a gente tava escondida há um tempão, não aguentava mais já. Eu percebi que tinha alguma coisa quando o Murilo e o Léo começaram com uma palhaçada de merchan. Eu falei, aí, lá vai vir palhaçada. Mas eu não sabia que era fritada. Aí quando o Diogo entrou, eu falei, agora já era. Aí eu falei, agora... Então vai, então vai, faz. Mas por algum momento ali eu tava meio puto, falei, porra, mano, tem dez anos de programa, eles vão fazer fritada, no dia cai na segunda e não tem plateia. Mas depois eu relaxei também, dando. Depois eu comecei a me divertir, aí veio o Oscar de Rafinha. Aí eu não esperava. Não, aí foi demais, cara. Tem muita risada, velho. Eu não podia esperar, velho. Foi igual. E o desgraçado se esconderam. Ele interpretou igual. Eu não vi ninguém lá, você vê, que é tudo de verdade. Sim, sim. Não, a gente chegou e foram fazer o teste, porque tava todo mundo testando, né? E a gente chegava e tinha um lugar pra fazer o teste. Eles mandaram alguém fazer o teste no carro, pra gente não descer do carro e não correr o risco de alguém passar, você chegar. Por um segundo, você acreditou que fosse o Rafinha? Não. Não teria chance disso acontecer? Acho que não. Pelo próprio João, pelo próprio bastidor lá que não ia querer por eles mesmo. Entendi. Então eu não achava que seria. Você não sabia o que seria? Eu não sabia o que seria. Você sabia que era palhaçada. Eu sabia que era uma palhaçada, eu não sabia qual. Mas o Oscar é impressionante, né? Muito igual. Cara, ele é muito filha da puta, Oscar, cara. Tinha hora que eu tava vendo, eu esquecia. Manilo. Não, eu começava a rir. Eu começava a rir, velho. Olha isso, mano. Com aquele nariz falso. É. Só porque eu não... Posso ler tua rola, então? Ele reclamando que ele não fazia broderá. Muito bom. Maravilhoso. E o Oscar ficou um tempão com aquele nariz me esperando, né? Ficou. Ficou. Cara, quando a gente chegou, ele já tava lá fazendo. Foi uma... Pessoal da... Não vi nada. Você viu o dia. Foi uma puta correria. Mas foi massa. Foi massa. Demais. Bom, vamos divulgar de novo, então, o Instagram do... Do Chaves. Do Chaves Metaleiro. Entrem no Instagram do Chaves Metaleiro e falem, pague o cachê. Pague o cachê. Só isso. Não precisa dar justificativa nenhuma. Pague o cachê de volta. Devolva o cachê. E aí também tem o My Fucking Comedy Club. Tá lá perto da Avenida Paulista. Tem estacionamento do lado. Metrô do lado. É na Lame da Santos 15 e 18. Hoje, fucking nights. Ninguém paga pra entrar. Amanhã, show de elenco. Eu vou estar lá amanhã. Vai estar o Claudio Toys, o Thiago Carvalho, o Jansen Serra, Zé Neves. No domingo, a Cris Paiva vai estar lá. Com a Anne e a Ariana. E é isso aí, pessoal. Sigam lá. My Fucking Comedy Club. Veja a programação. Tem um link na bio do perfil. Clica lá e escolha seu show, tá bom? Vai hoje lá rir. Se ninguém paga nada. É isso. Boa. Tem também seu perfil no Instagram, né? Danilo Gentili. Arroba Danilo Gentili. Me sigam, por favor. Você posta várias publis lá. Boa. Eu gostei da publis que você fez da poltrona. Achei muito louca aquela poltrona. Aquela poltrona é demais, da Dami. É demais. Até seguia o perfil de verdade. Pede pra eles uma poltrona aí pra você se entrevistar. Nossa, cara. É uma baita poltrona com lugar pra colocar... Tem carregador de celular do lado. Tem carregador de celular, lugar pra colocar copo, caneca. Ela cabe aqui? Deita, é demais. Ele faz sob medida. Ela é grandona. Dami a poltrona. É, teria que fazer... É um cara do sul. O cara fez sob medida pra ele, porque ele é grandão. É, fez. É demais. Aquela poltrona é sensacional. É a minha poltrona preferida. Eu adorei. Agora, só antes de a gente encerrar, eu quero falar uma coisa muito séria. Porque... Não, sério. Real mesmo. Porque, às vezes, acontece alguma coisa na vida mesmo, comigo, assim. E daí o pessoal fala, ah, mas você tá no podcast agora. E daí eu falo, tô no podcast agora. Mas eu tava na rádio. E aí o pessoal fala assim, ah, você tá na rádio agora? Eu falo, tá na rádio agora. Mas eu cheguei aqui por causa do stand-up. E daí eu sempre falo assim, não é como se eles tivessem me achado em Sorocaba dando aula e tivessem me trazido pra participar da rádio. Então, tudo tem uma história pra trás. Tem 15 anos de história pra trás que uma coisa foi levando a outra e foi chegando até a rádio. A rádio foi chegando até o podcast. O podcast vai me levar, se Deus quiser, pra outras coisas. Mas, se tem alguém que me achou em Sorocaba dando aula, esse alguém tá aqui. que foi a pessoa que de fato me enxergou lá em Sorocaba e eu não vou chorar, mas que me enxergou e me deu a oportunidade e abriu as portas pra mim de verdade. Esse cara é você. Imagina, imagina. Eu sei que eu já te agradeci um milhão de vezes. E ela já comentou que você não gosta aqui. Não gosta. Toda vez que ele fala assim, toda vez que eu tento agradecer. Chegou aqui porque você é muito boa no que você faz. Você é muito inteligente, muito boa, se destaca e é uma das melhores que tem fazendo comédia hoje e entrevistando também. Aliás, vocês duas são demais. Pra mim, podcast aqui de vocês é um dos melhores que tem hoje. Fácil. Pô, de verdade. E todo mundo tem podcast, hein? Caraca. Que honra, cara. Obrigada. Concorrência é grande, mas vocês são foda. Obrigada. O pessoal do Flow, quando chamou vocês pra vir pra cá, acertaram em cheio. Parabéns pra vocês. Pô, valeu demais. Mas a história que a Cris tava comentando é verdade, sim. Você sabe da minha gratidão. Já te falei isso um milhão de vezes. A Cris fez um tweet, o Danilo deu RT e aí ela mandou uma DM pedindo se poderia abrir o show dele. Nunca tinha me visto na vida, nunca tinha visto o meu show, só acreditou. E ela nunca tinha feito show. Você já tinha feito alguns? Não, eu tinha feito de open mic em Sorocaba, mas eu fui cara de pau nível hard daquela hora. E ele falou, tá bom. Tá bom. e comprou a briga e botou pra abrir o show. Então, assim, é óbvio, eu não tô aqui tirando o mérito de eu ter mantido aquela oportunidade que você me deu. Mas você abriu a porta pra mim e eu não esqueço. Inclusive, quando eu tava indo pro meu primeiro dia na rádio, eu mandei um áudio pra ele. Falou, não, tô entrando aqui na rádio no meu primeiro dia de trabalho e eu tenho que te agradecer porque há X anos atrás você me enxergou. Então, você sabe da minha amizade, da minha lealdade por você, é sincero. Eu digo mesmo. Eu precisava dizer isso em público porque tanta gente, mete o pau em você e eu falei isso uma vez em algum aniversário seu que eu sempre posto textão e você nunca lê, mas eu só falo que eu não leio. Não, não, é porque eu falei assim que antes eu ficava muito puta quando alguém falava mal de você porque eu ficava brava mesmo. Como que essa pessoa tá falando isso do Danilo? E depois, eu fico puta ainda. Mas, na verdade, hoje eu tenho mais pena da pessoa porque eu penso assim, se a pessoa tá falando mal do Danilo é porque não o conhece e se ela não o conhece o azar é todo dela porque quem te conhece só tem coisa boa pra falar de você. Obrigado, obrigada. Imagina, obrigada. Caraca. Imagina. Obrigado, Cris, obrigado. É isso. Isso é verdade. Agora sim. Agora esteja dito. E a Cris sempre comenta que quando dá alguma merda assim, você é um dos primeiros caras que se dispõe a... Não só a mim. É que eu posso falar de mim, né? Eu posso falar das coisas que me aconteceram. Eu posso falar que lá em 2010, quando meu carro foi pro saco, o Danilo me ofereceu o carro dele pra usar. Eu posso falar das coisas que aconteceram comigo. Mas eu sei que isso é geral. É com muita gente. É que isso não é divulgado, né? Exatamente. E ele nem quer que seja. E tipo, enfim, as coisas que faz, as pessoas que ajudam, ele detesta falar, não gosta que fale. E quando eu começo a agradecer, isso é verdade, eu começo a agradecer, ele fala assim, para, cala a boca, a gente é amigo, cala a boca, ai que saco. Mas eu precisava falar isso aqui, embora ele esteja me odiando nesse momento, porque as pessoas precisam saber que você é esse cara que ninguém gosta que fale. Imagina, imagina. Tá tudo... Agradeço. Caraca. É isso. Bom, a gente, agradecer que você não gosta, a gente agradece orando por você, que eu sei que isso faz diferença. Obrigado. E obrigada por ter vindo. É uma honra, velho, poder conversar com você durante essas três horas. eu tiro o pijama, tá bom? Você faz que nem o Igor? Faz que nem o Igor, vem peladão. Muito bem. Vocês que ficaram com a gente até aqui, interagem com esse vídeo, dê like, deixe seu comentário. E se você está assistindo e não está inscrito ainda, se inscreve no canal do Vênus, que está faltando pouco para bater um milhão. E a gente prometeu que vai fazer a festa de um milhão. Então, se você pretende que esteja uma festa esse ano, que tenha uma festa esse ano antes da do Danilo... Hambúrguer, donuts... É isso. É só fazer a gente bater um milhão que a gente vai ligar para todos os parceiros do Danilo e falar, faz uma festa antes que vai ser a nossa. Cassínitos, caramba, né? É. Vamos fazer o... Deixa eu pensar num tema. Céu e inferno. Ai, boa. Acho que esse nunca ninguém fez. É isso. Fechou? E nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast, nas nossas redes sensuais, pessoais. Sim, Cris Paiva com dois S's e Asia Cine com YY. Um beijo. Beijo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.